Todo mundo precisa treinar artigo 5º, tá? Porque uma questãozinha com certeza vai estar na tua prova e geralmente a banca gosta de explorar um pouquinho aqui da jurisprudência ou contextualizar os dispositivos da Constituição num caso concreto. Já sabe como é que a FGV trabalha, né? Ela gosta, FGV é palestrinha, ela gosta de contar aquela historinha, é a banca que faz a prova da OAB, então ela tem esse caráter mais jurídico aqui na hora de elaborar as questões. Vamos lá. João foi condenado em sentença que ainda não transitou em julgado pela prática de crime, no qual utilizou a internet para alterar dados de interesse público, daí decorrendo grande dano para a coletividade. Em momento posterior, foi editada a Lei Federal nº X, que alterou diversos aspectos da norma penal que for aplicada, João. Em alguns casos, para exasperá-la, em outros, para atenuá-la. Exasperá-la é para piorá-la, né? Em outros, para atenuá-la. Preocupado com a possível aplicação da Lei Federal nº X ao seu caso, João consultou um advogado, sendo-lhe corretamente informado que o referido diploma normativo, e a gente quer saber se vai se aplicar ou não aqui para o caso do João. Então, para a gente entender aqui, vamos desenhar para não ter dúvida. O João comete um crime, e na data que ele comete o crime, eu tenho a aplicação da Lei X, certo? Tempos depois, e aqui o processo já foi instaurado contra o João, o processo ainda está correndo, durante o curso do processo, vem uma nova lei. Que número que é essa nova lei? Eu olhei aqui. Ah, não, a Lei X é a nova, né? Tá. Então, vamos colocar aqui, ó. Quando o João cometeu o crime, estava valendo a lei que nós vamos chamar de Lei A. Durante o curso do processo, entrou em vigor a Lei X. Essa Lei X piorou algumas coisas da situação da lei anterior, e melhorou algumas coisas em relação à lei da situação anterior. Aí, a pergunta que a gente tem que responder é o seguinte, essa Lei X, ela vai se aplicar aos casos aqui, ó, ao crime cometido pelo João anteriormente? e ela só vai poder retroagir se for para melhorar a situação dele, para melhorar aqui, para beneficiar o réu. Veja que a decisão, ela não precisa estar transitada e julgada para que se opere a retroatividade dela aqui, ok? Então, se for para piorar, não pode retroagir. Se for para melhorar a condição do João, aí ela pode sim retroagir, ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui a questão. Letra A. Somente incidirá sobre o seu caso se contiver cláusula expressa de retroação. Não precisa disso. Não precisa, porque a própria Constituição já diz que a lei penal retroage se for para beneficiar o réu. Então, não precisa de disposição legal, até porque a Constituição já estabelece isso. Poderá incidir sobre o seu caso se João, assim, optar ao ser instado a se manifestar pelo juiz de direito. Ah, pronto, né? Imagine o juiz chegar lá e falar assim, João, tenho uma novidade para te contar. Mudou a lei do teu processo. E agora você pode escolher. Você quer a lei nova? Você quer a lei velha? E aí, João, o que você vai querer aplicar? Não é assim que funciona, né? Não tem nada disso. Somente incidirá sobre o seu caso nos aspectos que se mostrem mais benéficos em relação à lei anterior. Exatamente isso. É isso? Tá. Incidirá integralmente sobre o seu caso considerando que a sentença proferida ainda não transitou em julgado. Nada disso. Ela não vai, ah, como o processo ainda está correndo, veio a lei nova, então ela vai poder ser aplicada. Não, o que leva-se em consideração aqui é o momento do crime. Então, no dia que ele cometer o crime, qual era a lei vigente? É ela que deve ser aplicada. Então, ela não se aplica integral apenas naquilo que for mais benéfico. Não incidirá em nenhum aspecto sobre o seu caso considerando a prolação da sentença, ainda que não tenha transitado em julgado, se aplica sim. Aliás, ainda que ele já estivesse condenado. Se a decisão, ela for mais benéfica, se a lei, ela for mais benéfica, ela pode retroagir sim. Então, vamos imaginar que o caso do João aqui eu tivesse uma sentença transitada em julgado, ou seja, ele já estava condenado. Veio uma lei nova. Essa lei nova, ela pode retroagir se a pessoa for réu ou ainda se ele já for condenado, tá? Então, aqui, errada. Nosso gabarito, letra C. Joana, residente no município Alfa, decidiu atuar em uma profissão em relação à qual não havia regulamentação legal. Após dois anos de atuação, sobreveio a Lei Federal nº X, que regulamentou a referida profissão e passou a exigir algumas qualificações profissionais para o seu exercício. Qualificações essas que não eram atendidas por Joana. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que, Joana, e aí? Como é que funciona esse negócio da liberdade de ofício prevista na Constituição? Lembra que a Const nos diz assim, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Aí tem uma vírgula. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aliás, isso aqui é um grande exemplo daquela norma constitucional de eficácia contida. Lembra da classificação das normas constitucionais? E o que ela significa? Ela significa que é livre o exercício das profissões pelas pessoas. A Constituição está dizendo assim, ó, segue o seu sonho, segue o seu coração, faz o que você quiser. Só que você deve cumprir dispositivos em lei, caso essa lei exista, que vai regulamentar a sua atividade. Então, se no momento que você está realizando a atividade não há qualquer regulamentação, tudo bem. Mas quando vier a regulamentação, você precisa se adequar à lei, ok? O grande exemplo seria a atividade de coaching, que eu sempre falo do coaching, né? A atividade de coaching hoje é uma profissão não regulamentada. Por isso, meu amor, que qualquer pessoa neste universo pode dizer que é coach. E, aliás, a gente sabe que qualquer pessoa hoje em dia fala que é coach. É, olha, tem coach de ser feliz, coach pra sair com o curso, coach pra emagrecer, coach pra engordar, coach de ficar milionário. Tem coach pra tudo, não é verdade? Pois é, pode isso, pode. Qualquer um pode dizer que é coach? Qualquer um pode dizer que é coach. Só que vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a Joana era coach. E ela lançou o curso de coaching dela aqui, ó, Joana. Até o momento não há nenhuma regulamentação da atividade de coach. Aí vamos imaginar que vem, então, a lei X, que diz assim, ó, pra você ser coach, você tem que fazer curso do coach, atividade do coach, isso aqui é do coaching. Se ela diz que você tem que fazer isso, a partir desse momento, ou ela cumpre os dispositivos da lei, ou ela não pode mais exercer a atividade. Ok? É assim que funciona exemplo de norma de eficácia contida. Vamos achar a alternativa correta aqui, ó. Letra A. Exerceu regularmente a profissão em momento anterior à edição da lei federal número X, considerando a ausência de disciplina legal, certo? Podendo continuar a exercê-la, considerando o direito adquirido ao regime jurídico anterior. Que direito adquirido, amor? Tem direito adquirido que não, porque isso é bem clara, que se trata de uma norma de eficácia contida. Ou seja, você vai exercendo enquanto não vier a lei. A hora que vier a lei, você vai ter que cumprir a lei aqui. Só não se esquece da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende que a regulamentação de uma determinada atividade, ela só se justifica se aquela atividade puder produzir um potencial lesivo. Lembra que de acordo com o STF, a regra é a liberdade das profissões. Logo, a regulamentação só é possível, só se justifica se a atividade em si, que está sendo regulamentada, apresentar um potencial lesivo. Tá? Não esquece dessa júris aí. Não poderia exercer a profissão em momento anterior à edição da lei. Errado que poderia sim, né? Em momento anterior à edição da lei federal número X, exerceu a profissão de maneira lícita, considerando a ausência de disciplina legal, não podendo continuar a exercê-la após a supervenência desse diploma normativo, por não preencher os requisitos exigidos. É isso aqui. Detrazer. Não poder aí exercer a profissão em momento anterior errado. Exerceu regularmente a profissão em momento anterior à edição da lei número X, considerando a ausência de disciplina legal, podendo continuar a exercê-la. Daí aqui, não, né? Ele diz lá, considerando a inconstitucionalidade do referido diploma normativo, pois a lei não pode restringir o trabalho. Não só pode que uma Constituição prevê isso, né? Guilherme tem recebido ligações de companhias telefônicas que lhe oferecem pacotes de internet, nova linha de telefone, entre outros serviços associados. Indignado por não ter fornecido o número de seu celular para nenhuma delas, tampouco ter consentido com o contato telefônico, ajuiza uma ação no Poder Judiciário para garantir a proteção dos seus dados pessoais. Considerando narrado de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 88, vamos lá. Quem nunca foi Guilherme na vida, né? Todo mundo aqui, acho que já passou por uma situação do Guilherme, daquela companhia telefônica, ficar ligando para ele, enchendo o saco, aquelas coisas todas. É, ora, para isso que existe uma lei hoje em dia, que é a tal da LGPD, que visa justamente proteger os nossos dados para eles não ficarem aí soltos qualquer hora, enchendo o nosso saco, né? Esses dias mesmo, me matriculei numa academia, do nada recebo mensagem de loja de roupa de academia, comidas fitness. Eu falo, mas o que é isso? Né? Alguém descobriu que eu me matriculei na academia. Pois é, né? Tá. Caso o Guilherme não tenha condições financeiras e pagar um advogado, o Estado lhe prestará assistência jurídica, integral e gratuita, ainda que não comprove a sua insuficiência de recursos. Aí aqui é errado, né? Depende aqui sim da comprovação de insuficiência de recursos. Então, lembra que assistência jurídica, integral e gratuita, é para aqueles que comprovem a insuficiência de recursos. Pelo amor de Deus, né? Há essa previsão expressa. Aliás, a Constituição diz assim, ó, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Essa norma, inclusive, é um grande exemplo de norma de eficácia limitada. Lembra dos bizuzinhos que a tia sempre dá? A norma de eficácia limitada é aquela que se apresenta no futuro. Muito bem. Errado aqui. A todos no âmbito judicial são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, exceto no âmbito administrativo. Exceto não. Lembra que a razoável duração do processo se aplica tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, inclusive no inquérito policial, tá? Lembra que no inquérito policial, cuidado, não se aplica contraditória pela defesa, mas se aplica o princípio da razoável duração do processo. A lei poderá excluir da apreciação do poder judiciário a depender do caso concreto, lesão ou ameaça a direito. Errado. A lei não poderá excluir da apreciação do poder judiciário. Letra E. O direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, é direito fundamental assegurado ao cidadão nos termos da lei. É isso aqui. Lembra que é o último direito fundamental a ter sido inserido na Constituição, no artigo 5º, inciso 79, tá? Lembra que, inclusive, a competência, já vou aprofundando aqui, já vou fazendo um bem bolado aqui, né? Lembra que a competência para legislar sobre isso é uma competência privativa da União. Então, a competência para zelar pelos dados, da proteção dos dados, é exclusiva da União e a competência para legislar sobre isso ela é privativa da União. Lembrou? Tá. Segue lá. Pericles, preso em flagrante por estar depredando o patrimônio público durante uma manifestação, foi vítima de tortura praticada pelos agentes públicos que, em razão do sofrimento imprimido a ele, obtiveram a sua confissão. Além de outras provas contra os demais manifestantes que atuaram à margem da legalidade. De acordo com a Constituição da República, letra A, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, salvo para se obter provas de fatos relevantes e de interesse público na forma da lei. Não tem salvo aqui. Não tem salvo. Lembra? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ponto final. não tem salvo. Nem mesmo na hipótese de guerra declarada. Lembra que das penas proibidas lá, a única hipótese de pena possível numa situação de guerra é a pena de morte. Mas tortura, tratamento desumano ou degradante, as outras penas proibidas também não podem não. Então, tem esse ressalvo. b, o preso não será informado dos seus direitos entre os quais o de permanecer calado na medida em que a ninguém cabe alegar o desconhecimento da lei errada. A gente sabe que o preso vai ser sim informado dos seus direitos, dentre eles, o de permanecer calado, que é o direito a não autoincriminação. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. E aqui chegamos no nosso gabarito, né? E lembra dos mandados de criminalização? Isso aqui sempre cai e a gente não pode errar uma questãozinha dessa. Então, vamos lá. Para você que ainda não conhece ou ainda se confunde com essa parte dos mandados de criminalização, te apresento a tabela da alegria que nunca mais você vai errar isso aqui. Então, o que são os mandados de criminalização? É a Constituição mandando criminalizar determinados comportamentos. Lembra que a Constituição não tem competência para criar crimes. Não é ela que vai instituir um determinado crime, mas ela manda que a lei penal o criminalize. E na hora que ela manda a lei penal criminalizar, ela diz, inclusive, qual vai ser a natureza desses crimes. Então, ela fala assim, olha, lei penal, quando você for criminalizar lá o racismo, você vai considerar ele como crime inafiançável e prescritível. Ah, quando você for criminalizar a tortura, o tráfico, você vai considerar ele como crime inafiançável, insuscitível de graça ou anistia. Então, a Constituição manda criminalizar e ela mesma estabelece como vai ser o tratamento em relação a esses crimes. Qual que é o problema disso aqui? O problema é que a banca faz um fusoê. Ela mistura crime suscetível de graça ou anistia com crime prescritível e isso vira uma salada na sua cabeça. Para isso, a gente já tem a tabelinha da alegria para você não esquecer nunca mais. Então, você vai fazer assim, três coluninhas, crimes inafiançáveis, todos os mencionados pela Constituição Federal. Então, eu tenho lá o crime de racismo, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e está democrático, eu tenho o tráfico, eu tenho a tortura, eu tenho o terrorismo, eu tenho os crimes hediondos. Todos são inafiançáveis. Parte dos inafiançáveis são imprescritíveis. Então, você vai gravar assim, ó, inafiançável e imprescritível é ração. Inafiançável e imprescritível, ração. O que é ração? Não é aquilo que você deixa lá para o seu cachorro. É o racismo e a ação de grupos, os dois primeiros. O que sobra é insuscetível de graça ou anistia? Você vai gravar assim, ó, 3TH não tem graça. 3TH não tem graça. Você que não pegou ali, ó, T do tráfico, T da tortura, T do terrorismo e o H dos crimes hediondos. Veja que com essa tabela, você consegue enxergar que não tem um crime nas três colunas. Então, não tem crime inafiançável e imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Todos são inafiançáveis, inafiançável e imprescritível, ração, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, 3TH. Vamos aprofundar um pouquinho? Vamos lá. Lembra que a conste vai dizer que o crime de racismo é sujeito à pena de reclusão. Na sua prova, pode dizer detenção. Tá enterrado, né? Aqui é o crime de reclusão. Então, R de racismo, R de reclusão. Tá? Pra você não esquecer aqui. Vamos um pouquinho mais agora na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o STF, o crime de injúria racial se comporta como um desdobramento do crime de racismo. Então, dentro do crime de racismo, nós podemos considerar aqui, ó, a chamada injúria racial. A injúria racial não é o mesmo tipo penal, tá? Mas o STF entendeu que é um desdobramento do crime de racismo, portanto, deve seguir as mesmas características de inafiançabilidade e imprescritibilidade. Então, a injúria racial é inafiançável e imprescritível. Ok? O que mais que a gente tem de jurisprudência aqui, ó? O Supremo Tribunal Federal entendeu também que a homotransfobia deve ser considerada também como um desdobramento do crime de racismo. Lembra dessa decisão? Importante pra nossa prova. Nós não temos hoje um tipo penal que criminaliza a homotransfobia. Você não tem um tipo penal lá no Código Penal dizendo expressamente sobre isso. O Supremo Tribunal Federal entendeu que há uma lacuna normativa e ele supra, então, essa lacuna normativa que foi feita, inclusive, em sede de mandado de injunção. Entendeu, então, que a criminalização é necessária e que ela vai ser tratada como um desdobramento do crime de racismo até que venha a lei regulamentando e criminalizando esse comportamento. Ok? Esses dois jurisprudentes aqui importantes também pra nossa prova. Outra coisa importante aqui, ó. Veja que a Const diz que 3TH é insuscetível de graça ou anistia. Aí eu te pergunto, se insuscetível de graça ou anistia seria possível conceder indulto a esses crimes? Hum? Será que o presidente da República poderia conceder indulto, por exemplo, para o crime de tortura, terrorismo, tráfico? Será que isso seria possível? E a resposta é não. Apesar de não estar aqui, você pode colocar. Então, onde a gente lê lá, insuscetível de graça, você pode colocar insuscetível de graça, insuscetível de indulto e também anistia. Só não vai confundir aqui, ó. Lembra quem concede graça e quem concede anistia? Quem concede anistia é o poder exativo, ou seja, uma atribuição do Congresso Nacional que faz isso através de lei. Indulto e graça são concedidos, são perdões concedidos pelo presidente da República através de decreto. Decreto. Aliás, qual a diferença entre graça e indulto? A graça, assim como indulto, é uma forma de perdoar o crime. E aqui, eu vou perdoar apenas os efeitos primários da pena. Ou seja, a pessoa apenas não vai cumprir pena. Agora, os efeitos secundários, reincidência, etc., permanecem. mas os efeitos primários ficam afastados, a pessoa não cumpre pena. A diferença entre graça e indulto aqui é que a graça é um perdão individual enquanto que o indulto tem natureza coletiva. Ok aqui? Muito bem. Aproveitamos, então, essa questãozinha mais simplesinha para revisar aqui jurisprudência importante. Letra D. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária ou policial competente. Policial não, né? Incluindo os casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. E lembra que não se inclui aqui, ressalvados, né? Então, quais são as hipóteses de prisão? Quando que a gente pode ser preso? São de flagrante delito ou quando um juiz mandar prender por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Ressalvados os casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Isso porque lá no mundo dos militares é possível prisões de natureza administrativa. Ah? São admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos e não, né? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Se você quiser dar um printzinho na nossa tabela rabiscada, seguimos. A Constituição da República de 88 foi um marco na nossa história por ter trazido uma extensa lista de direitos fundamentais do cidadão. Com base no artigo 5º da Constituição de 88, a seguinte opção não corresponde corretamente aos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Tô pra marcar aqui aquela que não corresponde a um direito, aquela que tá incorreta. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Isso aqui é literalidade, né? Certíssima. Lembra que estaria errada se ela dissesse assim, ó, homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações. Aí não, absolutamente não, né? Lembra que a gente tá falando aqui de uma igualdade de natureza formal. Então, quando a Constituição fala homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ele está se referindo a uma igualdade formal, no sentido que todos são humanos, todos são seres humanos dignos de respeito e devem ter os mesmos direitos e obrigações. Ou seja, não se permite aqui discriminações arbitrárias entre homens e mulheres. Entretanto, na prática, nós sabemos que há diferença entre homens e mulheres. e essas diferenças quando provocam desníveis, desequilíbrios sociais devem ser combatidos através daquilo que nós chamamos de ações afirmativas. Logo, quando o Estado ele trata pessoas diferentes de forma diferente, ele não vai promover a desigualdade, sim a igualdade, que nós chamamos de igualdade material. Então, quando a Constituição fala homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ele está promovendo a igualdade formal. mas no texto da Constituição ela traz vários dispositivos que estabelecem igualdade material entre homens e mulheres. Muito bem. B. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Asegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso aqui também está a literalidade da Const, né? Então, inviolável a intimidade, vida privada, honra e imagem são a mesma coisa? Sim ou não? Honra e imagem são a mesma coisa? E nós sabemos que não, que se fosse a mesma coisa a Constituição não ia falar de novo, né? A Constituição não é repetitiva, ela fala honra e imagem. Se está se referindo à mesma coisa, não está não. Vamos relembrar isso aqui, ó. Lembra que quando a Constituição ela se refere à honra, opa, cadê aqui minha caneta, honra? Nós podemos dividir o direito à honra em dois grupos, a chamada honra subjetiva e a honra objetiva. A honra subjetiva é aquilo que você pensa em relação a você mesmo. Vamos colocar aqui, ó. É um conceito de si mesmo. É aquilo que você pensa sobre você. Então, alguém pode violar a sua honra subjetiva quando ela ofende aquilo que você tem como sua essência, aquilo que te representa, aquilo que você tem como conceito daquilo que você é. Já a honra objetiva se refere à sua reputação. Aquilo que você projeta de você mesmo, mas para a sociedade. Aqui eu tô falando do bom nome. Aquilo que você demonstra para a sociedade. Então, por exemplo, eu, né, considero que viola a minha honra tanto subjetiva quanto objetiva se alguém sair falando, por exemplo, que eu sou caloteira. Então, a coisa que me dá nos nervos é isso aí. A coisa que eu prezo na vida é pagar minhas contas em dia, né? Eu não gosto de estar devendo para ninguém. Então, eu não gosto que ninguém falasse que está devendo. Ô, louco, eu fico nervosa com isso. Isso é aquilo que eu tenho de mim mesma, mas também aquilo que eu projeto para a sociedade. Então, as pessoas, em geral, me consideram uma pessoa que paga suas contas. Eu tenho um bom nome na sociedade. Se o indivíduo vai lá e começa a falar, ah, a dina é caloteira, a dina é sequê, ó lá, aquela lá, tá lá, passeando, não sei o quê, mas não pagou as contas dela, essa pessoa vai estar violando a minha honra, tanto a subjetiva, porque é aquilo que eu penso em relação a mim mesma, tanto também como minha honra objetiva, que é a minha reputação na sociedade. Isso é honra, diferente da imagem. A imagem, por sua vez, aqui, deve ser considerada nesse dispositivo da Constituição como imagem-retrato. a sua figura, entendeu? Enquanto pessoa. E é por isso que se alguém utiliza a sua figura, sua reprodução mesmo, para fins econômicos, sem a sua autorização, você pode entrar com um pedido de indenização. Eu tive um caso uma vez que aconteceu comigo. Um indivíduo pegou uns vídeos meus de aula, pegou da internet, pegou umas aulas minhas da internet, e ele fazia uma propaganda que ele estava vendendo, acho que era uns mapas, umas coisas assim, estava vendendo uns mapas mentais, uns negócios assim. E ele pegou a minha imagem, e daí, ele colocava os mapas mentais dele, associando o trabalho dele à minha aula. Aí, lá, ele explicava que o mapa mental era baseado na minha aula, mas ele estava vendendo um produto dele, usando a minha imagem. veja que nesse caso, não houve qualquer violação da minha honra, porque eu até fiquei lisonjeada, na verdade, né? O cara está fazendo um trabalho, um material baseado nas minhas aulas, bacana e tudo mais, mas eu autorizei ele vincular o material dele à minha aula, à minha imagem? Não autorizei. Nesse caso, eu poderia ingressar com um pedido de indenização, etc e tal. Claro que eu nem fiz isso, porque a gente tem mais o que fazer, mas seria possível pedir uma indenização, não pelo dano à minha honra, e sim pelo dano à minha imagem, por ter reproduzido ela sem qualquer autorização aqui para fins econômicos, ok? Então, muito bem. Então, não esquece a diferença aqui entre honra e imagem. Lembra, inclusive, que o STF já reconheceu o direito à indenização aqui, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Só estamos revisando aqui, né? Tenho certeza que você já está aí, já sabe de tudo isso que eu estou falando. É plena liberdade e associação para fins lícitos, inclusive é de caráter paramilitar e daí, pelo amor de Deus, né? Vedadas associações com caráter paramilitar. Na sua prova, o que pode vir é trazendo uma história, contextualizando uma associação para você identificar se aquela associação tem ou não características de ser uma associação paramilitar. O que é uma associação com caráter paramilitar? Quer ver? Vamos pensar nas palavras aqui, para de paralelo, militar de militarizado. quem detém o monopólio do material bélico, da estrutura armada é o Estado. Qualquer tipo de organização que se vale aqui de estrutura militarizada, hierarquizada, com o uso de armas, não sendo o Estado, é uma organização paramilitar. Então, não importa se é bem intencionada, se não é bem intencionada, se utiliza de estrutura militarizada, com armas, hierarquia e disciplina rígida, isso é paramilitar, isso é vedado pela Constituição. Não haverá pena de morte, salve em caso de guerra declarada. Isso aqui está certíssimo, essa que está errada, essa que você marca, né? A casa exilio inviolável do indivíduo, ninguém dela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salve em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Esse aqui, meu amor, sem dúvida nenhuma, é uma das que mais caem na sua prova, que é a inviolabilidade domiciliar. E ela pode aparecer assim, de forma bem objetiva, a literalidade, ou ela pode aprofundar um pouquinho, trazendo uma história, um casinho. Então, lembra que a casa da pessoa, vou ter que apagar aqui, para fazer uma breve revisão, a casa onde o indivíduo exerce a sua privacidade é um ambiente inviolável. Vou colocar aqui, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar na casa de uma pessoa sem consentimento do morador. Como assim? É lógico, as pessoas vão entrando na tua casa de qualquer jeito, vai abrindo as portas, vai entrando. Não, né? Então, para você entrar na casa de alguém, o que você faz? bate na porta, toca a campainha, bate palma, para quê? Para ser educado e também cumprir a Constituição. Então, por isso, para você ingressar na casa de alguém, você precisa ter o consentimento do morador. Então, com consentimento do morador. Não é do proprietário, é do morador, tá? Ainda, a Constituição vai dizer que em situações excepcionais, é possível a entrada na casa de uma pessoa, mesmo que o morador não consinta, mesmo que o morador diga não pode entrar. Ah, lembra qual? Então, é possível a entrada sem consentimento do morador nas hipóteses de flagrante delito, flagrante de um crime, desastre, para prestar socorro ou ainda se houver uma ordem judicial. E lembra que no caso de ordem judicial, a entrada só pode ser feita durante o dia. Logo, nos outros casos, a entrada pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite. E aqui é qualquer hora do dia da semana ou da noite. Certo? Lógico, né? Então, se o teu amigo chega na tua casa três horas da manhã batendo na tua porta, você pode permitir que ele entre na sua casa. Flagrante de líder, desastre, prestar socorro da mesma forma, só por ordem judicial que a entrada se dá durante o dia. Aqui, para a FGV, você fica tranquila porque ela usa expressões dia e noite para se referir aqui aos períodos de ingresso. O que é bem importante? Você lembrar que o conceito de casa é um conceito amplo. O que é um conceito amplo? É um conceito aqui, ó, que engloba qualquer ambiente, então, qualquer compartimento. Vou colocar aqui compartimento. Privado. Opa! caneta. Privado. Não aberto ao público. Não aberto ao público. Onde a pessoa exerce as atividades pessoais ou profissionais com habitualidade. Aqui, eu posso considerar, então, como casa o quê? Onde a pessoa mora, onde ela reside, mas também a casa da praia, a casa da fazenda, que as pessoas bem ricas, que tem uma casa em cada lugar. Você pode também considerar como casa aqui para fins e inviolabilidade, um consultório médico, odontológico, porque existe ali um vínculo de particularidade, um ambiente de privacidade, ok? Muito bem. Então, lembra? Volta pra cá. Essa também tá certa, então, o gabarito ficou a letra C. Em relação à situação de flagrante delito, a gente não pode esquecer da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele entende que, e essa júris sempre cai, caiu na Receita Federal, cai todo ano, que a entrada forçada em domicílio em uma situação de flagrante só se justifica se houver fundadas razões. O que que são fundadas razões? É assim, imagine que eu tenho os policiais ali que estão investigando um determinado crime, e daí eles observam que um grupo, sei lá, de traficantes se utiliza de uma determinada casa, e pelas provas que eles estão colhendo, pelo tempo que eles estão observando, com certeza dentro daquela casa a droga está lá. Mas não é um negócio assim, o meu faro policial não me engana, entendeu? Não é uma intuição, não é um achismo, são fundadas razões que dentro daquela casa pode entrar que você vai encontrar a droga lá, existe sim uma situação de flagrante, tá? Então não é intuição, não é achismo, não é se parece que lá dentro daquela casa tem uma situação de flagrante, tá? Você vai inclusive comigo mais pra frente que tem uma questão que trata exatamente dessa júris do STF. Seguimos. A Associação de Moradores Alfa impetrou o mandado de segurança preventivo contra ato do secretário municipal de ordem pública que a notificou informando que com base na lei municipal número Y de 2023 as associações que não tivessem deferida a licença de criação pela autoridade municipal teriam que paralisar suas atividades após o decurso de 60 dias, situação que permaneceria inalterada até que a licença fosse requerida e deferida. À luz da sistemática constitucional é correto afirmar em relação a causa de pedido do mandado de segurança e aí pode esse mandado de segurança não pode como é que é? Claro que vai ganhar esse mandado de segurança é ou não é? Por quê? Porque nesse caso a lei ela não está compatível com a constituição é possível que uma lei exija licença para a criação de uma associação? Lembra que a criação de associações na forma da lei de cooperativas não dependem de autorização a licença aqui funcionaria com uma espécie de autorização então não depende de licença logo essa disposição ela é sim inconstitucional letra A a licença de criação somente pode ser negada caso o objeto social da associação seja ilícito lembra que não há que se falar em licença de criação caso a associação tivesse aqui uma finalidade ilícita ela seria então criada e posteriormente eu poderia ter a dissolução ou suspensão das suas atividades mas dependendo de que? de ordem judicial então não depende dessa licença o deferimento e indeferimento da licença pressupõe ato fundamentado não tem deferimento e indeferimento a lei municipal número Y de 2023 e a notificação destoam dos direitos e deveres individuais e coletivos de estatura constitucional é isso aqui ou seja não pode esteja é inconstitucional as atividades das associações querem relação a sua criação querem relação a sua dissolução são insuscetíveis de intervenção estatal errado né então vamos lá para a criação de uma associação não há que se falar em controle do estado tanto que a constituição fala que é livre a criação e não depende de autorização mas uma vez criada a associação é possível sim o controle do estado através de ordem judicial quando o juiz por exemplo pode suspender as atividades da associação ou dissolvê-la caso se configure como uma associação ilícita então em relação a dissolução errada o deferimento ou indeferimento da licença é ato discricionário meu Deus do céu não há que se falar em licença gabarito letra C segue lá na região na região mais pobre do município Alfa um caminhão desgovernado adentrou a residência de Ana causando um grande desabamento no local ao constatar o ocorrido Maria vizinha de Ana questionou sua filha a respeito da possibilidade de entrarem na casa para verificar se havia alguma pessoa ferida no local sendo-lhe corretamente informado que ingresso na residência claro que pode né acabamos de ver que é possível sim mesmo que a Ana não consinta a letra A está condicionada a presença de duas testemunhas meu Deus do céu a pessoa lá pedindo socorro e você peraí que eu preciso de duas testemunhas para poder entrar né não faz sentido somente seria possível com o consentimento de Ana não essa é daquelas que não dependem de consentimento poderia ocorrer ainda que não houvesse o consentimento de Ana aí aqui sim poderia dispensar o consentimento de Ana mas apenas se houvesse ordem judicial a ordem judicial deve ser cumprida durante o dia não se aplica aqui no caso de desastre né poderia dispensar o consentimento de Ana mas apenas se fosse feito por policiais civis ou militares errado aqui pode ser feito por qualquer pessoa gabarito letra C Marina insatisfeita com os últimos decretos do prefeito do município Alfa resolveu convocar nas suas redes sociais uma manifestação pacífica nas ruas do centro da cidade no dia marcado várias pessoas comparecem ao logratório público e começam a se manifestar com palavras de ordem sobre sua liderança considerando esses fatos e de acordo com a Constituição da República a manifestação então aqui vamos lá estamos falando de uma questão recentíssima do direito de reunião vamos lá a Marina indignada com as decisões aqui do prefeito convoca nas suas redes sociais uma manifestação pacífica nas ruas ela pode fazer isso? claro que sim lembra que não depende de autorização vamos ver o que que as alternativas nos falam pode acontecer desde que os manifestantes tenham obtido autorização prévia da prefeitura errada porque não depende de autorização não pode acontecer porque a Constituição da República não garante o direito de se reunir pacificamente errado porque ela garante esse é o direito de reunião pode acontecer de acordo com a Constituição da República independentemente de aviso prévio a autoridade competente e aí aí você vai falar assim professora tem aquela decisão do Supremo Tribunal Federal né que diz que não depende aviso prévio mas não é bem assim a decisão e é isso que eu vou te explicar então você tá lá você ficou meio meio na dúvida em relação a essa não pode acontecer porque realizada em local aberto ao público visto que prejudica o direito de locomoção dos demais cidadãos errado aqui né porque a gente sabe que existe o direito de se manifestar inclusive em local aberto ao público pode acontecer independentemente de autorização desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e que seja pacífica sem armas em local aberto ao público e seja comunicada previamente a autoridade competente e aí qual você marcaria você marcaria a letra C ou a letra E deixa o contexto atualizar você aí caso você não se recorde da decisão do Supremo Tribunal Federal a letra E ela trata da literalidade da Constituição Federal pacífica sem armas em local aberto ao público não depende de autorização tem que ser pacífica e depende do prévio aviso a autoridade competente esse dispositivo da Constituição chegou até o Supremo Tribunal Federal que analisou aqui a extensão desse aviso prévio o que o STF analisou? o STF analisou o seguinte que se uma determinada manifestação ocorrer de forma pacífica sem armas em local aberto ao público e que de alguma forma os manifestantes tenham dado ciência à administração pública de que aquela reunião iria acontecer não é necessário que se faça um aviso prévio formal um ofício né escrito na 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 especificamente aqui para a autoridade competente o STF entendeu que a manifestação ela não se torna ilícita de imediato simplesmente porque não houve esse aviso formal o que importa aqui de acordo com o STF é que os manifestantes tenham dado de alguma forma ciência à administração pública ciência à autoridade competente que aquela reunião ia acontecer por que que é importante se dar conhecimento aqui para que a autoridade competente possa garantir que a manifestação ocorra de forma adequada para que não se frustre outra reunião eventualmente que já foi convocada para aquela mesma hora e para aquele mesmo local para que por exemplo a administração possa reorganizar a questão do trânsito então que nem o caso aqui ó a Marina ela quer se manifestar nas ruas no centro da cidade com certeza que o município vai ter que se organizar aqui para desviar né para desviar o trânsito para garantir a segurança dos manifestantes então é aqui que se justifica a necessidade aqui desse aviso o STF entendeu é que não precisa ser um aviso formal um ofício protocolado rolo função se de alguma forma houve essa convocação essa publicidade de que essa reunião vai ser realizada pronto já é suficiente veja que no enunciado ela fala que ela convocou aqui os manifestantes nas suas redes sociais e para o STF isso aqui supra então a necessidade do aviso tá então por isso que você não vai marcar a letra C porque a manifestação ela pode acontecer mas ela depende aqui sim desse aviso não um aviso formal uma mera comunicação ainda que seja pelas redes sociais já é suficiente tá então como que poderia aparecer isso aqui na sua prova poderia parecer assim um outro exemplo dizendo assim que é ilegal ou é ilícita a manifestação o exercício do direito de reunião desde os manifestantes pelo simples fato por exemplo dos manifestantes não terem realizado o prévio aviso a autoridade competente aí está errada então você tem que pensar assim só vai pensar nessa decisão do Supremo se a questão falar que a manifestação ela é ilícita ela é errada ela viola a constituição apenas pela ausência de comunicação só que por que que não se enquadraria nessa questão porque a questão fala que ela fez a comunicação entendeu então ela fala que foi convocada nas redes sociais então ela fez a comunicação por isso que você tem que marcar quem você tem que marcar a letra E tá gabarito então letra E dica o pessoal tá fiado aí muito bem Enéas abre o escritor almejava elaborar a biografia de um renomado jogador de futebol famoso não só pela habilidade que apresentava no esporte sendo inclusive frequentemente convocado para a seleção brasileira como por sua conturbada vida pessoal ao solicitar ao jogador o acesso ao seu arquivo pessoal Enéas recebeu não só a negativa de colaboração como também uma vedação perempitória a futura publicação da obra cuja elaboração a pouco se iniciara ao procurar um advogado foi corretamente informado a Enéas que na perspectiva constitucional aqui você deveria saber da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que entende que não é necessária autorização da pessoa para reprodução de obras biográficas então o indivíduo aqui ele pode reproduzir a história da vida de alguém sem necessariamente ter autorização dessa pessoa ou do caso de pessoa falecida dos herdeiros dela então ela pode sim divulgar a obra e tudo mais aí você fala assim mas professora do céu e se o cara aqui o Enéas o Enéas quer escrever sobre a vida desse jogador que é famoso e tal mas tem uma vida social conturbada porque ninguém quer saber muito do futebol o pessoal quer saber mesmo das fofocas né imagina o Enéas ela querendo escrever sobre o Neymar vai ter gente que vai querer ler saber as fofocas da vida do Neymar aí chega para o jogador e fala assim quero escrever sobre a sua vida ele fala não vai mesmo estou te proibindo de escrever sobre a minha vida a Estéia falou assim isso porque não precisa dessa autorização em virtude da liberdade de pensamento da liberdade de expressão e se dependesse de uma autorização da pessoa aqui nós estaríamos diante de uma espécie de censura prévia tá então por isso que não depende dessa autorização vamos para as alternativas isso aí a publicação da obra enquanto projeção do direito à intimidade está condicionada a autorização do jogador errado a gente viu que não está condicionada essa autorização a publicação da obra somente não carece de autorização do jogador enquanto eles estiverem atividade o que decorre do interesse público na informação então enquanto ele estiver jogando bola não precisa de autorização quando ele parar de jogar aí precisa de autorização faz nem sentido né não tem nada a ver apesar de a publicação da obra não carecer de autorização do jogador é necessário que aprove o seu conteúdo de modo a evitar a potencial causação de danos morais precisa aprovar o conteúdo claro que não se tivesse que aprovar o conteúdo aqui a gente estaria diante de um clássico exemplo de censura prévia e não depende dessa aprovação de conteúdo aí você vai se perguntar mas professora e se o cara escreve lá a obra e inventa um monte de mentira coloca uma história falsa não sei o que não sei o que e daí bom aí depois que a obra estiver publicada é possível tanto o direito de resposta no sentido de replicar ou pedir a retificação além de pedidos de indenização pelo dano moral pelo dano material tá o que não pode é censura feita de forma prévia não é necessária autorização da pessoa biografada o que decorre da prevalência das liberdades de pensamento e de expressão incompatíveis com a censura prévia muito bem gabarito letra D a publicação da obra somente carecerá de autorização não carece não carece nosso impacto no direito social do trabalho aqui senhor da glória mais uma aqui pra gente encerrar esse nosso bloco Pablo cidadão espanhol viveu durante anos do território brasileiro ocasião em que desenvolveu diversas atividades econômicas e adquiriu inúmeras obras de arte em determinado momento por sugestão de sua família decidiu retornar para sua pátria muito ocioso de seus deveres Pablo consultou seu advogado a respeito dos requisitos a serem observados consoante a constituição da república para que pudesse sair do território nacional sendo-lhe corretamente informado que então vamos entender aqui a historinha o Pablo que é estrangeiro cidadão espanhol mora no Brasil há muito tempo tem aqui inúmeras obras de arte ou seja integra aqui o seu patrimônio e ele quer voltar para a Espanha quer retornar para a Espanha e ele muito ocioso o que é ocioso aqui no sentido de zeloso atencioso preocupado com os seus deveres ele vai atrás do advogado para saber se ele pode pegar essas obras de arte dele e levar embora e aí ele pode? é claro que ele pode e a liberdade de locomoção lembra que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz podendo qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar permanecer ou dele sair com ou sem os seus bens então se é dele ele pega os bens e leva embora sem problema nenhum letra A pode sair do território nacional com os seus bens observados os balizamentos estabelecidos pela lei é isso aqui beleza hein pode sair livremente do território nacional mas deve apresentar justificativa para que possa levar os seus bens não você tem que levar justificativa se você quiser levar uma mala na viagem não né porque ele vai ter que apresentar essa justificativa depende de autorização da autoridade competente para que possa sair do território nacional e ainda levar os seus bens não depende de autorização livre como é estrangeiro não sendo alcançado pelos direitos fundamentais cabe apenas a lei dispor sobre a possibilidade ou não de sair com os seus bens do território nacional estrangeiro não tem direito fundamental claro que tem direito fundamental o estrangeiro não vai exercer os chamados direitos políticos que é um grupo específico dos direitos fundamentais mas os direitos fundamentais de uma forma genérica ele tem sim com certeza tem liberdade de locomoção né por expressa determinação condicional pode sair livremente do território nacional com seus bens ok não sendo possível que a lei estabeleça qualquer condicionante aí aqui errado então eventualmente a lei pode exigir algum tipo de declaração de origem tudo bem mas desde que a lei estabeleça exigência sem lei não pode se restringir então por isso gabarito letra A vamos fazer esse aqui falei que ia terminar aqui mas vamos seguir um grupo de policiais alcançou a inferência lógica de que estariam sendo praticados crimes no interior de certa residência familiar esses policiais formaram seu raciocínio a partir da constatação de que de tempos em tempos ali ingressavam pessoas que pela sua aparência física e pelas roupas que utilizavam muito provavelmente estariam envolvidas na prática de crimes por tal razão decidiram ingressar no local contra a vontade dos moradores e ali encontraram centenas de quilos de substâncias entorpecentes de uso proibido considerando essa temática constitucional é correto afirmar que ingresso na residência foi o que? essa eu quero ouvir de vocês aqui vamos lá um grupo de policiais constatou aqui por inferência lógica de que dentro da casa tinha estava rolando um crime só que como que eles constataram isso? eles constataram isso analisando a aparência física e as roupas dos carros olharam a gente tinha carne pobre né olharam que é preto aí falaram ah deve ser bandido essa é a inferência que foi feita aqui e daí resolveram entrar na casa pode fazer isso de acordo com o STF lógico que não lembra que a gente teria que ter o que aqui fundadas razões então as razões teriam que partir de indícios de crime então a polícia constatou o que? a droga transita ali isso é lá o que? isso é coisa da polícia mas não por conta da roupa deles da aparência física deles né por isso a entrada foi ilícita considerando a inexistência de ordem judicial em relação da ausência de qualquer indício prévio de flagrante delito no local pois é a pergunta lá aparência e inferência lógica exatamente isso não é por isso a polícia ingressa aqui de forma ilícita viu como se aplica aquela decisão que a gente viu aqui questãozinha da prova da Receita Federal lícito não é lícito ilícito considerando que os policiais em nenhuma hipótese podem ingressar na residência alheia sem ordem judicial e contra a vontade dos moradores aí errado né errado logicamente que eles podem ingressar na residência sem ordem judicial em determinadas hipóteses então errado em nenhuma hipótese lícito não lícito não é algo ilícito provinha do senado agora Eduardo lá vozes da cabeça falaram que tinha crime ali é tipo isso né o faro policial né tem a minha intuição sinto cheiro do crime tem cheiro de crime que não rapaz Ana praticante fervorosa da religião XX se inscreveu no concurso público de provas e títulos para aprovimento do cargo YY após ter sido aprovada em duas fases do certame constatou pela publicação no diário oficial que a prova correspondente a terceira fase do certame foi marcada justamente para uma data em que a sua religião professava necessidade de uma profunda reflexão espiritual com a realização de jejum e a proibição de contato com outras pessoas por tal razão Ana pretendia realizar a prova em outra data considerando os balizamentos a serem observados para a proteção da liberdade religiosa e as características do estado brasileiro é correto afirmar que e aí é possível a remarcação dessa etapa do concurso aqui em decorrência da liberdade religiosa o que o STF entendeu antes de falar um grande sim vamos relembrar exatamente como se deu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse caso aqui vamos esquematizar rapidinho de acordo com o STF é possível é possível remarcar aqui vou colocar remarcação remarcar data data e horário de etapa de concurso de etapa de concurso mas calma lá isso aqui é possível situações bem específicas por exemplo se tratando de candidata gestante isso é possível remarcação agora falando especificamente da questão ali que está falando da liberdade de consciência de acordo com o STF é possível caso o candidato invoque a chamada excusa de consciência o que é excusa de consciência teteia o que é excusa de consciência é quando você se recusa a cumprir uma determinada coisa obrigatória a todos em decorrência das suas convicções sejam elas religiosas políticas ou filosóficas então veja que nesse caso aqui esqueci o nome da jovem ali a Ana ela não pode realizar a etapa do concurso em decorrência das suas convicções religiosas então ela alega a excusa de consciência em decorrência da sua crença religiosa de acordo com o STF isso só é possível ser presentes isso aqui tem que estar gravado presente a razoabilidade da alteração preservação da igualdade igualdade entre os candidatos e ainda desde que não acarrete ônus desproporcional desproporcional à administração pública que inclusive deve decidir de forma fundamentada então vamos lá se acontece uma situação como essa e chega alguém aqui no meu escritório sabe tinha advogado então acontece de marcar uma data chega alguém aqui no meu escritório fala assim olha eu não vou conseguir fazer essa etapa do concurso porque cai lá no meu dia religioso e eu não posso realizar mesmo e aí eu tenho o direito de remarcar a gente não pode afirmar que exista um direito subjetivo à remarcação no sentido de que fica tranquila vamos ingressar aqui com o mandato de segurança e você consegue fazer essa prova não é bem assim o que a gente vai ter que analisar é se a remarcação é razoável seja se para a administração a remarcação dessa etapa não vai criar um ônus desproporcional isso porque se a administração demonstrar que há um ônus desproporcional ela pode se recusar a realizar essa remarcação e não comete qualquer ilegalidade você está entendendo então para se remarcar tem que ser algo razoável tem que garantir uma igualdade aqui entre os candidatos então vai realizar outra etapa mas isso vai desequilibrar o concurso não pode não pode gerar um ônus desproporcional e ônus aqui a gente está falando ônus de natureza econômica logística e a administração vai dizer pode ou não pode de forma fundamentada claro que a administração não pode por exemplo se negar porque não ah não quero que faça porque vai me incomodar um pouco não aí não aí a pessoa pode discutir judicialmente mas é possível que não ocorra remarcação se não houver razoabilidade igualdade ou se eventualmente gerar ônus desproporcional ok? tá importante essas palavrinhas chaves aqui ó para você se lembrar na hora da prova vamos ver aqui ó Ana tem direito subjetivo público subjetivo de realizar a prova em outra data não tem lembra que ela só vai poder realizar se proporcional se razoável se não gerar ônus aqui a administração muito bem Ana somente poderá fazer a prova em outra data caso haja anuência expressa de todos os outros candidatos como fazer isto? a FGV às vezes tem umas ideias né como? porque você tá respondendo lá na hora da prova você não pode marcar a letra B né TTE imagina pegar a anuência de todo mundo todo mundo tem que concordar aqui que a Ana aí a prova lá um milhão de inscritos a administração pública tem o dever de adiar as provas de todos os candidatos de modo a não afrontar a isonomia considerando a situação de Ana claro que não aqui afrontaria diretamente a isonomia se fizesse isso o caráter laico do estado brasileiro impede que qualquer aspecto de ordem religiosa seja suscitado nas relações que vem a manter com Ana aí também não também não então o estado é laico que a gente vai sair violando liberdade religiosa né não é bem assim a alteração da data da prova de Ana deve ser decidida de forma motivada isso mesmo tá pela administração pública considerando a razoabilidade igualdade entre os candidatos e a ausência de ônus desproporcional para esta última ou seja para a administração pública hum você entendeu gravou essa júris é assim que ela pode aparecer lá para você a editora XX em evento muito divulgado pelos meios de comunicação social lançou detalhada biografia de YY famoso compositor nacional do país alfa mas que residia há alguns anos no território brasileiro para a surpresa de todos YY compareceu ao evento e aos gritos disse que iria processar a editora e o autor da biografia pois ele não tinha autorizado a sua publicação considerando os termos dessa narrativa é correto afirmar que você viu que a banca gosta dessa jurisprudência a banca ela pega uma hora uma jurisprudência ela fica macetando até macetando até cansar essa daqui da ausência de autorização é uma das que ela mais maceta atualmente considerando os termos dessa narrativa é correto afirmar que como YY é nacional de outro país não se lhe aplicam as normas constitucionais de proteção aos direitos fundamentais a mesma história que a gente viu na questão anterior só que agora falando de outro camarada lembra o jogador de futebol agora não é é um compositor a editora XX e o autor da biografia praticaram um ato ilícito pois texto dessa natureza penetra intimidade alheia o que torna indispensável a prévia autorização não depende de autorização a editora XX e o autor da biografia não praticaram qualquer ilícito caso a existência do texto tenha sido previamente informada a YY permitindo-lhe fazer o contraponto argumentativo censura prévia não tem a publicação da biografia de YY não dependia de sua prévia autorização devendo prevalecer as liberdades de pensamento tchim ai que alegria espirrar ai desculpe e de expressão que não se coadunam com a censura prévia mesma coisa inclusive o mesmo gabarito né a mesma mesma ideia a licitude ou não da publicação da biografia sem a prévia autorização de YY só pode ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto conforme preponderem nas informações apresentadas ao leitor o interesse público ou a privacidade ai aqui não né meu amor então lembra que não tem autorização então não tem essa ah vai depender da autorização de acordo com o juízo de valor ali que pode ser feito num caso concreto por um juiz não tem isso tá então a regra não depende de autorização gabarito letra D seguimos lá mais uma questãozinha do senado em razão de calamidade da natureza de grandes e duradouras proporções foi aprovada a lei federal número XX que determinou a generalidade das pessoas maiores e capazes que prestassem determinadas atividades de interesse da coletividade em caráter gratuito por algumas horas durante a semana de modo a suprir as deficiências das estruturas estatais de poder no atendimento aos interesses da coletividade ok João que adotava uma posição filosófica lastreada no individualismo exacerbado não queria participar da iniciativa por ser ela frontamente contrária à base de valores que alicerçava e direcionava o seu pensar e o seu agir o que o levou a se consultar com o advogado sobre a possibilidade de descumprir a referida determinação bem como sobre as consequências desse comportamento vamos entender aqui ó que essa é uma questão envolvendo a chamada excusa de consciência vamos pensar isso aqui ó contextualizado na época da pandemia então vamos imaginar ali ó uma situação de grandes e duradouras proporções vamos trocar por pandemia vamos imaginar que vem uma lei dizendo assim ó as pessoas maiores capazes que preenchessem determinados requisitos deverão prestar gratuitamente determinada atividade assim 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 por determinadas horas em decorrência dessa situação para atender o interesse da coletividade isso aqui Teteia é o que nós chamamos de requisição administrativa aliás muito se cogitou isso durante a época da pandemia então estava aquela falta de pessoal da área da saúde houve inclusive uma movimentação na época do ministro da saúde para convocar veterinários para ajudar nesse período ali da pandemia eu sei disso que minha irmã é veterinária eles receberam um convocado de que possivelmente uma mobilização de que possivelmente os veterinários seriam convocados para ajudar ali na época da pandemia porque são profissionais da área da saúde estava sendo requisitada a participação desses profissionais seria possível isso? seria possível desde que exista a existência exista a existência que haja a previsão e lei então aqui foi feito tudo certinho tem uma lei que faz essa requisição só que o João o João é meio egoistão o João é individualista o João está nem aí para a coletividade o João quer é que se lasque todo mundo e ele não quer participar disso porque isso vai contra a sua filosofia de vida o João pode se recusar? nesse caso? pode o João vai se recusar invocando o que? a excusa de consciência só que lembra que caso o João então descumpra essa né? essa determinação aqui invocando a sua crença filosófica eventualmente ele pode ser privado dos seus direitos aqui estamos falando dos direitos políticos caso ele descumpra a prestação alternativa então vamos imaginar que o João fala assim não vou não quero perante né o órgão aqui responsável o que ele vai fazer? ele vai dar a João uma prestação alternativa caso o João não cumpra nem a obrigação aqui nem a prestação alternativa ele pode ter restrição dos seus direitos políticos tá? vamos achar aqui a alternativa caso descumpra a determinação em razão de sua crença filosófica poderá ser privado dos seus direitos caso se recuse a cumprir a prestação alternativa fixada em lei exatamente isso aqui lembra que a privação de direitos só é possível se não houver se houver o descumprimento da obrigação ou seja ele não cumprir aquilo que está determinado em lei e também não cumprir a prestação alternativa lembra também que a prestação alternativa ela não tem uma natureza sancionatória para o Estado se você cumprir a obrigação ou a prestação tá tudo certo só vai ter uma consequência de restrição de direitos se não cumpre a obrigação e também não cumpre a prestação alternativa tá? está obrigado a cumprir a determinação que tem caráter legal e é imposta a todos independentemente de sua convicção filosófica sob pena de ser privado dos seus direitos previstos em lei de fato ele é obrigado mas ele pode se recusar em decorrência de sua convicção filosófica não está obrigado a cumprir a determinação prevista em lei ainda que imposta a todos já parei por aqui está obrigado então a regra é essa ele está obrigado mas ele tem o direito de se recusar a cumprir alguma coisa mesmo sendo obrigado a essa coisa é aí que reside a chamada excusa de consciência é o direito de você se recusar a cumprir uma obrigação que você é obrigado a fazer em decorrência das suas convicções religiosas políticas ou filosóficas somente estaria desobrigado a cumprir a cumprir a determinação ou eventual prestação alternativa caso ambas colidam com a sua convicção filosófica não podendo ser imposta qualquer restrição em sua esfera jurídica decorrente da objeção de consciência e errado né como eu falei ou ele cumpre obrigação ou ele cumpre a prestação alternativa caso contrário ele vai sim sofrer restrição na sua esfera jurídica aqui que são os direitos políticos tá por isso nosso gabarito ficou a letra A meu Deus do céu vamos fazer mais essa hum vamos lá João sempre o João João e a Ana bombando pessoa muito popular em certos círculos sociais decidiu promover uma profunda mudança de rumo em seus ideais e aspirações passou a adotar em sua vida pessoal e profissional postura diametralmente oposto aquela que caracterizava sua conduta no passado que não raro se mostrava francamente contrária a base de valores do ambiente social não raro caracterizando a prática de infrações penais em palavras bonitas da FGV o João era um bandidinho era um sem vergonha costumava fazer um monte de coisa errada inclusive cometendo crimes cometendo crimes mas ele resolveu mudar de vida ele resolveu passar uma régua no seu passado e mudar de rumo ser uma pessoa melhor muito bom para o João isso é importante recomendo que faça isso mas é a situação ele era um né um louquinho da motoca e agora resolveu virar uma pessoa melhor tá apesar do decurso de algumas décadas desde a ocorrência dos fatos João constatou que ainda era possível identificar a veiculação na internet de notícias da época o que lhe causava grande constrangimento por tal razão procurou um advogado e questionou a respeito desse conflito de interesses que opunha a sua esfera jurídica a dos provedores à luz dessa narrativa e dos balizamentos oferecidos pela ordem jurídica é correto afirmar que o que que o João quer o João quer é que na verdade se ingresse com uma ação aqui contra né os operadores aqui da internet para que se retire essas informações da internet o que o João quer é o tal do direito ao esquecimento e o Supremo Tribunal Federal entendeu que o direito ao esquecimento é incompatível com a nossa ordem constitucional então você não pode simplesmente né excluir aí do seu passado fatos desde que logicamente verídicos né obtidos de forma legal etc então aconteceu no passado aconteceu o que está se falando é mentira não é mentira foi obtida de forma lícita foi a informação não é uma fake news não é mentirosa então você num primeiro momento não pode exigir que se retire essas informações da internet tá o direito ao esquecimento é um direito que nasce na Alemanha e é muito inclusive utilizado em vários países europeus que tem excepcionado a ideia de direito ao esquecimento chega aqui no Brasil essa teoria essa tese mas não foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal isso mesmo que gerou essa decisão o pessoal falando ali é o caso aí da Cury exatamente isso é o da Xuxa coitada da Xuxa Xuxa lá com 70 anos sei lá quantos anos tem a Xuxa né e o pessoal falando lá do filme dela lá de 1900 1900 de bolinha né mas é isso aí os direitos individuais de João por serem a forma de exteriorização de sua personalidade sempre deverão preponderar em caráter abstrato negativo né nem sempre você tem aqui o direito individual de uma pessoa ainda que o direito relacionado aos direitos da personalidade como a sua intimidade a sua vida privada se sobrepondo ao direito à informação em casos específicos aqui como né como esse que a gente tem tratado aqui é possível que se sobrepõe o direito aqui acesso à informação que é isso que a Steffi entendeu então sempre errada os aspectos jurídicos e circunstanciais afetos ao caso evidenciam que a esfera jurídica de João concebida e abstrato está sendo aviltada de maneira ilícita você está dizendo que o que os operadores das redes ali né essa divulgação na internet está cometendo o ato ilícito e não como eu disse a informação é verdadeira e foi obtida de forma lícita nesse caso aqui a informação vai permanecer na internet no conflito entre direitos transindividuais e os direitos individuais do João os primeiros sempre deverão preponderar não 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 esse sempre aqui que está tudo errado os aspectos os aspectos circunstanciais afetos ao caso concreto apontam para a veracidade da informação isso e da licitude de subtenção pelo que disse o enunciado foi isso mesmo o que forma uma posição definitiva favorável aos provedores seja o pessoal da internet aqui ainda que prima fati o interesse de João seja desentendido desatendido é isso aqui é isso aqui então pelo enunciado as informações são verdadeiras porque reconhece ali que ele deveria cometido esses crimes foram obtidas essas informações de forma lista não houve qualquer violação aqui então em regra se o João ingressa com uma ação aqui ele vai perder e os provedores vão ganhar tá justo ou não justo é isso que o STF decidiu os direitos envolvidos apresentam contornos prima face ou seja leandure cara superficialmente mas só seria possível delinear o seu exato alcance a partir das peculiaridades do caso concreto quando assumirão contornos definitivos com preponderância da esfera individual e aqui como eu disse errado né porque não é essa interpretação do Supremo Tribunal Federal inclusive decisão essa já confirmada pelo STJ em inúmeras decisões muito bem muito bem TTS gabarito letra D será que seguimos? vamos fazer um breve intervalo? vamos fazer um breve intervalinho? eu vou rodar uma vinheta aqui já fazemos um breve intervalo então já voltamos na sequência com as demais questões corrigidas aqui te espero já já Olá coisa querida professora Adriane Falte seguindo aqui o nosso Hora da Verdade desse seu concurso para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná meu Estado em casa aqui e nós continuamos com as questões a respeito do artigo 5º da Constituição Federal da Banca FGV vamos lá? vem comigo então para os slides em razão em razão do iminente risco de uma enchente no município Alfa o prefeito determinou que os pacientes internados no hospital municipal fossem levados para um imóvel particular que estava desocupado situado em local mais elevado o que se deu sem prévia autorização do proprietário a luz da temática constitucional a ação do prefeito municipal foi ele podia fazer isso aqui? está rolando uma enchente no município o bicho está pegando e tal tem pacientes que estão em determinado hospital o prefeito falou assim pega todo mundo que está lá e leva para o imóvel que tem lá em cima daquele morro lá que é do fulano é o imóvel particular que estava desocupado e falou é para usar aquilo ali pode fazer isso? claro que pode é a tal da requisição administrativa aparecendo aqui de novo de uma outra forma veja que nesse caso aqui a autoridade competente está requisitando o uso de uma propriedade particular na iminência de um perigo público então ele está ali olha as palavrinhas ajudando aqui está iminente opa trem aí iminente o risco de enchente ou seja está para acontecer esse perigo público há um interesse coletivo aqui a ser protegido e há então esse empréstimo de uma propriedade particular lembrando que a sessão de uso da propriedade no caso da requisição administrativa ele é gratuito então não tem que falar assim ah eu só impresso se me pagar tanto não existe isso a sessão de uso ele é gratuita claro que o proprietário vai ter direito a uma indenização depois da realização do uso caso em decorrência dele haja algum dano tá? lembrou disso? vem comigo então para as alternativas a ação do prefeito municipal foi correta pois a função social da propriedade permite o seu uso pelas autoridades constituídas sempre que entenderem ser útil para o interesse público não é assim tipo assim ah o prefeito achou hum acho que agora é importante para a gente usar essa tua propriedade não é assim é apenas na iminência de um perigo público então quando iminente o perigo público é que pode ser feito esse empréstimo aqui para a administração pública então não é sempre que acharem útil né? correta considerando a existência de iminente perigo público devendo ser assegurado ao proprietário o direito a posterior indenização se houver dano isso aqui errada pois a propriedade privada ressalvada a hipótese desapropriação não pode ser utilizada se impreve autorização do proprietário claro que pode a requisição não depende de autorização do proprietário tá para acontecer o perigo a autoridade fala assim ei me empresta isso aqui me empresta agora pega a propriedade mesmo que inclusive o proprietário aqui o dono do bem aqui não conceda é possível próximo errada pois o direito à propriedade absoluto já parei por aqui não quero nem continuar direito fundamental absoluto logo a propriedade não né errada pois o uso de imóvel privado exige prévia justificativa declinada em processo administrativo sendo assegurado ao proprietário direito a indenização só em valor idêntico ao aluguel de imóvel misericórdia meu amor está para acontecer o perigo público não dá para esperar as pessoas estão morrendo lá se deixá-las lá vai todo mundo morrer alagado tem que tirar naquela hora não depende de procedimento administrativo nem muito menos autorização aqui a gente precisa lembrar as diferenças entre a requisição administrativa e a tal da desapropriação você lembra? olha lá olha aqui a gente não confundir a requisição é mais ou menos assim é a administração pública falando assim me empresta então requisição é a administração me empresta enquanto que a desapropriação é me vende me empresta me vende a requisição então eu vou ter o uso da propriedade logo a gente pode dizer que é algo temporário uma forma de intervenção do Estado na propriedade particular então pega emprestado se é emprestado logicamente é temporário quando você empresta um negócio para aquela sua amiga ela tem que devolver não tem? deveria ela nunca me devolve mas deveria você só emprestou você não deu para ela ela não é só emprestou então temporário é auto-executável é uma auto-execução administrativa o que isso significa? que não depende de procedimento não depende aqui de autorização não depende de ação judicial não depende de pedido administrativo perigo está para acontecer não dá tempo de ter todo um processo um trâmite necessário ele também é compulsório não tem essa de não querer emprestar diferente de você e sua amiga lá você pode falar assim não te empresto não te empresto claro que a amizade vai ficar comprometida não é verdade? aqui não tem essa aqui é supremacia do interesse público sobre interesse privado vai ter indenização? depende pode ter indenização posterior mas só se tiver dano então se em decorrência do uso não houver dano não há que se falar em indenização diferente da desapropriação na desapropriação o estado adquire a propriedade então o estado te falou assim me vende então quando você vende a sua propriedade para o estado através da desapropriação ele passa a ser o proprietário daquele imóvel por isso que ele é o que? permanente aqui como você está cedendo a propriedade depende de procedimento prévio então aqui não é auto executável mas nos dois casos são compulsórios então imagine que o estado quer desapropriar uma propriedade sua já tive uma propriedade me desapropriada inclusive uma propriedade rural nesse procedimento de desapropriação você não pode alegar que você não quer desapropriar ai eu não quero que desapropriie porque não tem essa você pode discutir o valor da indenização porque diferente da requisição aqui a indenização como regra ela se dá de forma prévia justa e em dinheiro então no procedimento você pode discutir o valor da indenização mas não dizendo ai eu não quero vai ter que desapropriar sim supremacia do interesse público de novo sobre o interesse privado lembra que como regra a desapropriação gera indenização prévia e justa em dinheiro mas a gente pode ter a chamada desapropriação sanção que é quando a propriedade não está cumprindo a sua função social que naquele caso a indenização vai ser feita em títulos que podem ser títulos da dívida pública ou títulos da dívida agrária títulos da dívida pública se move o urbano títulos da dívida agrária se move o rural lembra disso? e eu tenho a chamada expropriação ou chamada por alguns de desapropriação com fisco que é quando a propriedade está sendo utilizada para por exemplo trabalho escravo ou plantio de plantas psicotrópicas nesse caso a união vai lá e toma a propriedade ela expropria a propriedade e nesse caso não há indenização então três modalidades de desapropriação aqui a desapropriação normal que é essa que a gente está vendo aqui indenização prévia justa e em dinheiro eu tenho a desapropriação sanção que é quando a propriedade não cumpre a sua função social indenização prévia justa pagamento em títulos e eu tenho a expropriação ou desapropriação com fisco plantio de plantas psicotrópicas lembra? está mexendo com os tóxicos lá ou uso de trabalho escravo e daí ocorrerá a expropriação ou seja não haverá indenização lembrou? lembrou 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 João pessoa com deficiência compareceu à Secretaria de Assistência Social do município Alfa e solicitou o acesso ao seu cadastro ato contínuo constatou que seus dados estavam incorretos principalmente em relação a sua deficiência o que o impedia de participar dos programas assistenciais existentes ao solicitar a retificação dos seus dados foi surpreendido com a negativa do diretor sobre o argumento escrito de que não estavam sendo apreciados requerimentos de pessoas não filiadas oh que absurdo não filiadas ao mesmo partido político do prefeito municipal parece absurdo parece absurdo mas isso aqui às vezes acontece a decisão foi mantida pelo próprio prefeito após a interposição do recurso hierárquico cabível por entender que a decisão era manifestamente ilegal havendo prova pré-constituída de sua existência João consultou um advogado a respeito da ação constitucional passível de ser ajuizada e qual é a ação cabível neste caso Teteia a ação cabível é o chamado habeas data veja que aqui o João deve ser João né é João o João ele quer retificar os seus dados lembra que o habeas data é um remédio que serve pra quê pra você conhecer mas também pra você retificar os seus dados que estejam em registros ou bancos de dados de caráter público ou governamental nesse caso aqui os dados do João estão lá na secretaria de assistência social então claro ele tem o direito não só de conhecer mas como ele conheceu ali de retificar uma vez que eles estão incorretos aliás Teteia ninguém melhor do que você mesmo pra saber se seus dados que estão nesses registros estão corretos então por isso que você tem o direito de conhecer e se tiver algum erro de pedir a retificação caso isso ele seja negado você pode realizar para o habeasdata então esse é o remédio cabível aqui daí vem lá mandado de segurança ou habeasdata negativo não tem essa livre escolha lembra que o mandado de segurança ele possui um caráter residual por que não é mandado de segurança aqui porque quando cabe habeasdata ou quando é hipótese de habeas corpus não é hipótese de mandado de segurança lembra que o mandado de segurança protege aquele direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data ou seja só vai ser mandado de segurança quando não for violação de direito líquido e certo a liberdade de locomoção ou de direito líquido e certo ou conhecimento ou retificação dos dados caso contrário a gente tem o habeas corpus e o habeas data para suprir isso ah não é direito líquido e certo não é caso de habeas corpus ou habeas data aí sim se cogita a hipótese do mandado de segurança tá mandado de segurança não direito de petição será que seria possível direito de petição veja que ele quer a ação constitucional cabível aqui a ação constitucional é ação judicial não pedido administrativo o direito de petição é um direito é um remédio constitucional mas um remédio de natureza administrativa você pode sim usar ele para defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de poder mas não é considerado uma ação judicial na medida em que não se trata de um pedido de natureza judicial se trata de um pedido de natureza administrativa então se a gente tivesse essa mesma questão mas ao final o comando dissesse assim por entender que a decisão era manifestamente ilegal vamos imaginar que não falasse do recurso hierárquico seria possível algum pedido administrativo que ele poderia fazer nesse caso aí a gente poderia pensar no direito de petição mas como ele está falando da ação constitucional não é aqui esse remédio e ainda logicamente nos sobra aqui o habeas data aí vem a possibilidade da reclamação lembra que a reclamação constitucional ela não serve para isso aqui ela serve quando eu tenho um órgão da administração que desrespeita uma decisão de um tribunal superior e daí você pode ir lá e dedar né tipo STF olha o tipo aqui da administração pública STJ então a reclamação é uma ação constitucional que serve para fazer valer as decisões dos tribunais superiores que produzem efeito vinculante é para isso a reclamação então não é um remédio cabível aqui então gabarito letra D eu tenho aqui uma tabelinha que eu deixo para vocês só para ajudá-los aí na revisão tá então eu não vou revisá-la por inteiro mas eu quero destacar alguns pontos aqui dessa nossa tabela que trata dos remédios constitucionais primeira coisa em relação a legitimidade ativa veja que em regra quem pode ser autor de remédios constitucionais é tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas aliás eu tenho um único remédio que só pode ser impetrado por pessoa física que é quem a ação popular você falou habeas corpus você não falou habeas corpus né é a ação popular isso porque a ação popular só pode ser feita por aquele indivíduo que é cidadão o cidadão necessariamente é a pessoa física que está no exercício de direitos políticos já o habeas corpus lembra ele pode ser feito pode ser impetrado por pessoa física ou jurídica o que a pessoa jurídica não vai ser é paciente de habeas corpus que não tem como prender a empresa né prendam aquela pessoa jurídica não tem como mas a pessoa jurídica ela pode sim ser impetrante de habeas corpus tá então por isso ela tem legitimidade ativa sim outra coisa que eu queria destacar aqui é que dessas ações só são gratuitas aquelas que começam com habeas que é habeas corpus e habeas data as demais ações não são gratuitas lembra que a ação popular ela vai ser gratuita para o autor da ação então o autor que faz a ação não vai pagar nada mas desde que ele esteja de boa fé se ele tiver de má fé se ele estiver na malandragem na sacanagem ele vai ser sim condenado a pagar as custas do processo e ônus de sucumbência tá e a única que não precisa de advogado é o habeas corpus muita gente acha que o habeas data também não precisa de advogado precisa sim tá então a única que não depende de advogado para ser feita é o habeas corpus muito bem Joana vereadora do município Alfa e ferrenha defensora do meio ambiente tomou ciência de que no dia anterior uma indústria iniciara suas atividades no território municipal o que ocorrera sem a prévia obtenção de licença das autoridades competentes e sem adoção de quaisquer medidas destinadas à prevenção de danos ambientais em razão do potencial poluidor dessa atividade que já começava a causar danos ambientais Joana decidiu ajuizar a ação constitucional cabível para pleitear a interrupção da atividade e a reparação dos danos causados a ação a ser ajuizada por Joana é qual? isso aqui está muito fácil está muito fácil a ação cabível é qual aqui? nós estamos falando logicamente da chamada ação popular lembra para que que serve ação popular? vou colocar aqui ação popular ação popular é aquela ação que visa anular anular um ato lesivo a bens jurídicos de interesse coletivo ou seja a bens jurídicos que não sejam de interesse individual meu e seu e sim da coletividade quais são esses bens jurídicos? o patrimônio público vou colocar aqui o patrimônio público ainda opa deixa eu fazer diferente ficar certinho o patrimônio público mas também contra o patrimônio histórico e cultural ainda ato lesivo a moralidade administrativa ou ainda contra o meio ambiente veja que esses bens jurídicos protegidos pela ação popular são bens de interesse da coletividade interesse coletivos por isso que a ação popular não serve proteger interesse individual sim interesses de natureza coletiva quero destacar alguns pontos importantes aqui quando a Constituição fala em ato lesivo ela está falando inclusive de um contrato então ato ou contrato lesivo a esses bens jurídicos então por exemplo ali veja que tem uma indústria que começou a construir ali sem autorização mas vamos imaginar que houvesse um contrato aqui eventualmente com a administração para a realização de uma determinada atividade mesmo assim essa seja uma atividade poluidora ainda que haja um contrato esse contrato também pode ser lesivo ao meio ambiente e pode ser objeto de ação popular aqui ok tá quando a gente fala em lesivo estou falando daquele ato também ilegal inconstitucional eu posso também fazer a ação popular de forma preventiva ou repressiva preventivo ou repressivo mas imagina que fosse uma ação mais bem elaborada aqui pela pela FGV e ela te falasse assim por exemplo nas alternativas que não seria cabível por exemplo a ação popular uma vez que os danos já foram realizados não tem problema a ação popular ela é cabível tanto antes da realização do dano de forma prévia o que se prioriza também inclusive né melhor antes do que depois que o dano já está causado mas também é possível a ação popular após a realização do dano o toque já começou a causar danos ambientais podia ser feito inclusive antes ou depois então de forma preventiva ou repressiva outra coisa importante é que a ação popular ela não precisa demonstrar prejuízo ou erário para ser ajuizada precisa demonstrar prejuízo no caso aqui vamos imaginar que não tivesse começado a produzir os danos tipo a indústria começou a ser construída ela ainda não está operando ela ainda não está gerando danos mesmo assim poderia ser feita a ação popular ah mas qual é o dano potencial o dano pode ser causado justamente por não ter sido tomadas medidas cabíveis para se evitar o dano nesse caso aqui certamente teria que ter o que estudo de impacto ambiental que não foi realizado tá muito bem lembra que o autor é qualquer cidadão cidadão é aquele que tem capacidade eleitoral ativa é aquele que pelo menos vota tá muito bem marquei aqui a alternativa certa ou marquei né a ação popular muito bem ah professora por que que não seria cabível né a ação civil pública primeiramente a gente pode até questionar a constitucionalidade da ação civil pública né porque ações constitucionais a gente está falando aqui dos remédios constitucionais tá mas o problema é que a Joana ela não tem legitimidade para propor ação civil pública tá então quem teria legitimidade que seria ministério público defensoria os entes federados né dentre outros legitimados aqui então a pessoa de forma individual aqui enquanto cidadã uma vez que ela é vereadora ela tem seus direitos políticos ativos né senão ela não poderia ser vereadora nesse caso aqui tem que ser a ação popular bondade de segurança não reclamação constitucional ação de reparação de danos também não é o caso justamente pelo cabimento da ação popular tá muito bem Maria tomou conhecimento de que figurava como devedora de determinado imposto estadual como jamais desenvolvera qualquer atividade que figurasse como contribuinte desse imposto compareceu a repartição competente solicitou o acesso a íntegra das informações concernentes a sua pessoa incluindo os impostos de que era devedora para sua surpresa o requerimento foi indeferido inclusive em sede de recurso hierárquico com base no argumento de que as informações tributárias eram sigilosas nesse caso a ação constitucional será juizado por Maria para ter acesso às referidas informações novamente aqui é o habeas data tá vira ano sai ano e é desse jeitinho que a FGV vai cobrar remédios constitucionais que não só aprova tá o município sobre o argumento de que no cadastro mantido pela prefeitura era proprietária de imóveis não preenchendo nos requisitos exigidos para inscrição no referido programa então o município criou um programa assistencial que beneficia aquelas famílias carentes com renda inferior a dois salários mínimos e que não podem ter casa própria a Inês aqui preenche esses requisitos mas ao solicitar aqui esse benefício se deparou com a informação de que lá no cadastro da prefeitura ela tem imóvel mas eu não tenho eu não tenho esse imóvel como que é isso aí aí olha só o que a Inês faz a Inês faz ao requerer uma certidão dessa informação ela teve o requerimento expressamente negado em todas as instâncias administrativas de maneira ilegal sobre o argumento de que eram informações de natureza interna olha só essa questão com uma banca safada com isso Inês teve violado seu direito líquido e certo ao conhecimento das informações mantidas pelo município as quais estariam obstando a sua inscrição no programa assistencial para a retificação das informações Inês deve ajuizar e daí eu estou falando de qual remédio o habeas data professora do céu mas e essa certidão ali isso aqui ó meu amor isso aqui tá como um negócio do inimigo do capeta que pode distrair veja que ela fala que requeriu uma certidão teve requerimento negado não sei o que tal 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 mas a pergunta que ela faz é para a retificação das informações e o remédio para a retificação das informações é o habeas data se ele tivesse perguntado assim qual é o remédio cabível em face da negativa da certidão aí o remédio seria o mandato de segurança então de novo como o que se pergunta é a retificação das informações qual é a ação para retificar as informações que estão equivocadas lá no registro no banco de dados remédio o habeas data se dissesse assim ó para acesso a certidão para que se tenha conhecimento para que se tenha para que se consiga a certidão em face da negativa do direito de certidão aí o mandato de segurança então lembra que o mandato de segurança ele é cabível quando tiver a negativa de dois grandes direitos o direito de petição e o direito de certidão tá como não é nenhum deles é para retificar remédio aqui o habeas data você caiu nessa pegadinha do mandato de segurança não né segue lá Alfa associação de defesa das pessoas com deficiência em atuação na esfera territorial do estado beta e que há uma década defende os interesses das pessoas com deficiência constatou que determinado direito social consagrado na constituição não for objeto de regulamentação pela legislação infraconstitucional esse estado de coisas impedia a sua fruição pelos destinatários em potencial incluindo seus associados por tal razão decidiu impetrar mandado de injunção coletivo para que a omissão fosse suprida de acordo com essa narrativa é correto afirmar que Alfa então vamos lá a gente está falando aqui do chamado mandado de injunção coletivo aí você deve se perguntar assim senhora o mandado de injunção coletivo tem previsão na constituição resposta é não o mandado de injunção individual sim mas o mandado de injunção coletivo não tem previsão na constituição tanto é que era a doutrina e a jurisprudência que entendia pelo seu cabimento fazendo uma analogia com o mandado de segurança coletiva até então que nós tivemos em 2016 a regulamentação do mandado de injunção que serve para regulamentar nós tivemos a regulamentação em 2016 que trouxe a possibilidade então do mandado de injunção coletivo então sim existe agora positivado não previsto na constituição mas na legislação infraconstitucional o cabimento do mandado de injunção coletivo e a gente precisa saber aqui quem tem legitimidade para isso quem pode propor o mandado de injunção coletivo lembra lá então vamos colocar aqui quem tem legitimidade para o mandado de injunção coletivo os mesmos legitimados do mandado de segurança coletivo e ainda aqui ministério público e defensoria lembra quem que pode propor mandado de segurança coletivo vou te ajudar partido político com representação no congresso nacional lembra que para ter representação no congresso nacional basta o partido ter elegido um representante na câmara ou um no senado não precisa ter representante na câmara e no senado e também não é representante na assembleia legislativa é representante na câmara ou no senado tá quem mais sindicatos entidades de classe e as associações desde que constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano então vamos lá voltando ali para a nossa questão quem fez essa ação a associação de defesa das pessoas com deficiência e ela atua há mais de uma década então tem legitimidade para impetrar aqui o mandado de junção coletivo sim lembra que são os meios legitimados do mandado de segurança incluindo aqui as associações mas ministério público e defensoria tá então legitimidade tem vamos para as alternativas de acordo com essa narrativa é correto afirmar que alfa não tem legitimidade para impetrar o mandado em junção coletivo pois sua atuação não é nacional não vai confundir com as ações condicionais lá tem nada a ver com as ações de controle de condicionalidade aqui para fazer mandado de segurança e mandado de junção coletivo não precisa ter representação nacional precisa ter atuação nacional basta ter aquele prazo de um ano não tem legitimidade para impetrar o mandado em junção coletivo já que o direito social a ser regulamentado abrange outros destinatários e aqui também não tem nada a ver né primeiro porque a gente sabe que tem legitimidade segundo que mesmo que ela abrange aqui outras pessoas que não apenas os seus associados não há qualquer impedimento nisso errado tem legitimidade para impetrar o mandado em junção coletivo embora o direito social também pertença a outros destinatórios e não tenha autorização especial o que é isso aqui hein vamos lembrar olha lá aqui tanto o mandado de segurança coletivo quanto o mandado de junção coletivo eles possuem legitimados esses legitimados para representar aqui tem as suas partes eles não precisam de autorização isso porque quando eles realizam o mandado de segurança coletivo o mandado de junção coletivo eles atuam em substituição processual não em representação então você deve lembrar lá da nossa aula de associações lembra? que eu disse para você o seguinte ó fazer um esquema aqui das associações as associações para representar seus filiados para representar seus filiados tanto na esfera judicial quanto extrajudicial elas dependem de autorização então precisa sim de autorização e lembra que não é uma autorização genérica tem que ser uma autorização específica uma autorização especial então não é assim ah ingressei na associação já estou autorizando ela a me representar judicialmente ou extrajudicialmente não ela vai ter que ter uma autorização específica aqui dos filiados para realizar isso tá? agora quando a associação age em substituição processual e ela faz isso por exemplo no mandado de segurança coletivo e no mandado de injunção coletivo ela não precisa dessa autorização especial não precisa dessa autorização a autorização isso aqui é jurisprudência obviamente do Supremo Tribunal Federal então se fala lá representar precisa de autorização falou em substituíram falou mandado de segurança coletivo mandado de injunção aí não precisa de autorização ok? volta lá tem legitimidade tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo embora o direito social também pertence a outros destinatários e não tem autorização especial isso aqui não tem legitimidade tem tem legitimidade para impetrar mandado de injunção coletivo apesar do direito social alcançar outros destinatários sendo ainda exigida uma autorização especial não precisa nesse caso sim querida de prova hein muito bem finalizo aqui até as nossas questões então de direitos individuais espero que você tenha gostado até a próxima na sequência ainda tem mais te espero lá Olá coisa querida professora Adriane Fauci seguindo aqui nesse nosso Hora da Verdade para o seu concurso Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e agora vamos revisar o tópico da nacionalidade vamos lá vem comigo então para os slides Maria de nacionalidade espanhola residia no território brasileiro há mais de 15 anos ininterruptos com uma reputação ilibada jamais tendo sofrido qualquer espécie de sanção do Estado brasileiro por se identificar com a realidade brasileira decidiu iniciar uma carreira política a luz da sistemática constitucional Maria letra A não terá direitos políticos que são privativos dos brasileiros natos mesmo que se naturalize brasileira vamos lá a Maria é espanhola tá mora no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos tem reputação ilibada e em tese aqui não teve qualquer sanção do Estado brasileiro então ela não teve condenação criminal não é isso? tá aí ela se identificou com a realidade brasileira não sei o que não sei o que total e pensa em iniciar a carreira política aí eu pergunto ela não vai ter direitos políticos enquanto ela for estrangeira não que vamos falar aqui enquanto ela não requerer a nacionalidade brasileira ela continua estrangeira sim ou não? claro não é porque a pessoa mora aqui há 15 anos ininterruptos não tem condenação penal que ela é brasileira naturalizada não ela tem que requerer a nacionalidade brasileira e o enunciado não está me dizendo que ela requereu a nacionalidade brasileira então em tese a Maria ela é o que? ela é estrangeira ok? tá mas caso ela se naturalizasse aí sim logicamente ela teria direitos políticos porque os direitos políticos são assegurados a brasileiros tanto natos quanto naturalizados o que a Maria não poderia caso ela se naturalizasse era exercer cargos privativos de brasileiro nato como por exemplo ela não poderia na carreira política se candidatar ao cargo de presidente e vice-presidente da república mas votar poder se candidatar desde que não seja presidente e vice isso ela poderia tranquilamente tá? é considerada a brasileira naturalizada desde que o requeira isso e terá capacidade eleitoral ativa idêntica dos brasileiros natos isso o que é capacidade eleitoral ativa? o direito de votar é igualzinho de brasileiro nato só não vai ser igual a capacidade eleitoral passiva porque ela não vai poder se candidatar aos mesmos cargos que os brasileiros natos aliás ela só não pode se candidatar a dois né? o resto ela pode é isso aqui somente irá adquirir direitos políticos cinco anos após a aquisição da nacionalidade brasileira caso venha a se naturalizar cinco anos porque assim não tem nada disso virou brasileira naturalizada já pode exercer direitos políticos ainda não pode se naturalizar a brasileira considerando o período em que reside no território nacional o que a impede de ter direitos políticos ela pode sim pelo tempo será considerada brasileira naturalizada caso o seu requerimento seja deferido e terá capacidade eleitoral ativa e passiva idêntica dos brasileiros natos qual que é o erro aqui? a capacidade eleitoral passiva idêntica aí errada cabarito letra B Johan, holandês se encontrava trabalhando na filial de uma empresa americana de cosméticos quando iniciou um relacionamento com Maria de nacionalidade espanhola no território brasileiro tá então olha que loucura o holandês trabalha numa filial americana no Brasil e o holandês se relacionou com Maria que é espanhola do Brasil tá desse relacionamento nasceu Lúria que foi levada pelos pais um ano após o nascimento no Brasil para a Áustria novo local de trabalho do seu pai tá considerando os balizamentos estabelecidos pela ordem constitucional é correto afirmar que Lúria o que você tem que pensar? primeira coisa é pensar onde que a pessoa nasceu? nesse caso aqui ela nasceu no Brasil então quem nasce no Brasil é o que? brasileiro nato a exceção aqui é se os pais estivessem a serviço do seu país de origem é isso que está acontecendo? não ela nasceu no Brasil e os pais estão a serviço de empresas privadas etc então nesse caso vale a regra Lúria é brasileira nata pelo critério do Jus Soles por ter nascido em território nacional Lúria é brasileira nata é estrangeira? não naturalizada? meu Deus não pode optar pela nacionalidade brasileira ao completar 18 anos de idade desde que venha residir no território brasileiro? essa nacionalidade potestativa aqui Teteia ela é válida para aqueles indivíduos que nascem no estrangeiro e são filhos de brasileiros é quem tem sanguinhos brasileiros não é o caso da Lúria aqui que ela na verdade não tem nenhum parentesco brasileiro mas ela nasceu no Brasil é brasileira nata desde que seus pais tenham optado por lhe atribuir essa nacionalidade antes de Lúria completar 18 anos de idade que não tem que eles optarem aqui o critério é da territorialidade nasceu no Brasil é brasileiro nato vamos só fazer um esqueminha para você não errar nunca mais isso aqui você vai ver que eu vou fazer um esquema aqui para você que vai qualquer questão de nacionalidade você vai jogar nesse esquema e não tem erro quer ver? olha lá como que faz para ser brasileiro nato no Brasil resumão são brasileiros natos os nascidos os nascidos no Brasil peraí tem que virar de lá senão minha letra fica muito feia são brasileiros natos os nascidos no Brasil que critério que é esse? jus solis são brasileiros natos os nascidos no Brasil ainda que de pais estrangeiros como é o caso da Lúria tem exceção? tem uma exceção qual que é a exceção? quando os pais estiverem a serviço serviço do seu país de origem e lembra que é importante estar a serviço do seu país então se o cara é holandês tem que estar a serviço da Holanda se o cara é espanhol tem que estar a serviço da Espanha senão não vai nessa exceção e eu posso complementar aqui a constituição que para incidir essa exceção os pais os dois devem ser estrangeiros nesse caso se isso acontece a criança mesmo nascida no Brasil ela vai ser o que? estrangeira e quem é meu aluno já está aí é seu Tanaka é essa a história do seu Tanaka dona Tanaka Tanaquinha que eu tenho certeza de assistir uma aula né? tá são brasileiros natos também e esse aqui então é o caso da Lúria de os olhos puros e simples mas também são brasileiros natos aqueles que nascem no estrangeiro nascidos no estrangeiro desde que sejam filhos então tem que ser filho de pai ou mãe brasileiro esse é o tal do critério do Jus Sanguínes então veja que é possível ser brasileiro nato nascendo na gringa desde que seja filho de pai ou de mãe brasileiro vamos um pouquinho mais esse pai ou essa mãe brasileira não precisam ser brasileiros natos tá? então pode ser brasileiro nato ou naturalizado professora do céu professora do céu então você tá me dizendo que eu posso ter um indivíduo que é brasileiro nato filho de brasileiro naturalizado sim então são brasileiros natos quem nasce no estrangeiro sendo filho de pai ou mãe brasileiro esse pai ou essa mãe brasileiros podem ser tanto brasileiros natos quanto naturalizados desde que não basta isso não basta nascer na gringa e ter sanguinhos brasileiros precisa de algo mais primeira situação aqui qualquer dos pais devem estar a serviço da república federativa do Brasil quando eu falo qualquer dos pais significa que pode ser o pai ou a mãe não precisa ser os dois quando eu falo em república federativa do Brasil estou falando da administração pública direta ou indireta em qualquer uma das esferas da federação da união o estado o sítio federal municípios então por exemplo vamos imaginar que eu tenho uma criança que nasce na Alemanha sendo filha de mãe brasileira que está na Alemanha a serviço do banco do Brasil essa criança é brasileira nato ou não? tempo por quê? porque está a serviço da república federativa do Brasil aqui me referindo a administração pública indireta você entende? muito bem isso ou ainda caso nenhum dos pais esteja a serviço do Brasil o que dá pra ser feito? o registro registro em repartição brasileira competente estou comendo uma perna do meu M hoje competente e ainda se nasceu no estrangeiro ninguém estava a serviço do Brasil ninguém registrou essa criança ninguém estava nem aí pra essa criança ainda assim ela pode ser brasileira nata através da nacionalidade potestativa e aqui sim entra aquele negócio ter mais de 18 anos não sei o que não sei o que lembra que a nacionalidade potestativa ela só pode ser adquirida se o indivíduo que nasceu no estrangeiro e é filho de brasileiro vier a residir no Brasil residência no Brasil além disso ele vai ter que optar fazer uma opção da nacionalidade essa opção só pode ser feita a partir da maioridade então ela é a qualquer tempo mas desde que já tenha 18 anos na verdade então tem que ter pelo menos aqui 18 anos lembrando que essa opção se dá através de uma ação judicial de competência da justiça federal e ao final quando o juiz reconhece que de fato é brasileiro nato essa sentença judicial opera efeitos retroativos como que a gente fala no juridiquês retroativos ex tunc efeitos retroativos ex tunc lembrou? só lembra que essas três possibilidades elas estão alternativas então ou os pais estão a serviço do Brasil qualquer um deles ou é feito o registro ou a nacionalidade potestativa então não precisa estar a serviço e registrar então se está a serviço não precisa registrar se registrou não precisa a nacionalidade potestativa e por aí vai se quiser dar um printzinho isso aqui resolve toda a questão em qualquer uma de nacionalidade dessa parte você resolve aqui ó Ana nasceu em território turco sendo filha de pai alemão e mãe francês então ela nasceu no estrangeiro e ela é filha de alemão com francês não tem nada a ver com brasileiro aqui os quais trabalhavam na embaixada brasileira localizada na Turquia após crescer estudando a cultura brasileira pois recebia influência direta do emprego de seus pais e completar 18 anos Ana decidiu que seguiria a carreira política no Brasil ao decidir realizar esse sonho consultou um advogado a respeito da sua nacionalidade sendo-lhe corretamente informada que a luz da ordem constitucional brasileira ela é o que? ela é estrangeira ela nasce no estrangeiro e é filha de pais estrangeiros tem essa possibilidade aqui? não tem não tem nesse caso a única forma dela virar brasileira é se naturalizando daí mas nacionalidade originária como brasileira nata ela não pode não nata não nata não veja ó desde que tenha sido registrada na embaixada brasileira na Turquia não pode só poderia registrar ela se ela fosse filha de brasileiros estrangeira mas pode optar pela nacionalidade brasileira caso venha a residir no Brasil não pode ela só poderia se fosse filha de pais brasileiros letra D estrangeira mas pode se naturalizar brasileira caso sejam preenchidos os requisitos previstos em lei ordinária muito bem que lei ordinária que ele está falando aqui está falando a respeito da chamada lei de migração então se o estrangeiro chega para você e fala assim ó quero me naturalizar brasileiro a primeira coisa vai falar assim ó você tem que preencher os requisitos previstos em lei lembra que daí se a pessoa for originária de país de língua portuguesa aí ela tem aquele descontinho da nacionalidade residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral tá então isso aqui está certo porque ela pode se naturalizar nas hipóteses previstas em lei ordinária aí a letra E estrangeira mas pode se naturalizar brasileira o que pressupõe um requisito indispensável de que resida 15 anos ininterruptos no Brasil e não tenha condenação penal o que que está errado nessa aqui aí na letra E por que que ela está errada porque eu já te falei que o gabarito é a letra D por que que a letra E está errada ela está errada porque esse não é um requisito indispensável não é o único requisito para naturalização você lembra da nossa aula de naturalização eu digo para você assim ó deixa eu colocar aqui a naturalização só para a gente lembrar disso aqui ó eu tenho duas hipóteses de naturalização lembra eu tenho a naturalização ordinária e eu tenho a naturalização extraordinária a naturalização ordinária ela se dá na forma da lei então eu tenho uma lei que é essa lei ordinária que é a lei de migração que traz hipóteses de naturalização tem que lá comprovar que lei escreve língua portuguesa tem um tempo de residência tem um monte de requisitos previstos na lei aí eu tenho o descontinho lá para os originários de países de língua portuguesa que é residência por um ano ininterrupto ininterrupto e não ter e ter idoneidade moral idoneidade moral e eu tenho a naturalização extraordinária que é para aqueles indivíduos de qualquer nacionalidade desde que demonstre aqui a residência por 15 anos ininterruptos e ainda sem condenação penal não é isso? tá beleza então eu tenho aqui três possibilidades de naturalização na forma da lei aos originários de países de língua portuguesa e a extraordinária no caso da como é que é da Ana ela não é originária de um país de língua portuguesa então essa hipóteses de naturalização aqui a gente já risca não tem possibilidade agora eu te pergunto igual está dizendo lá ela pode se naturalizar o que pressupõe o requisito indispensável de que ela resida 15 anos e não tenha condenação penal ou seja ela só pode se naturalizar através da naturalização extraordinária a resposta é não porque ela pode se naturalizar também na forma da lei então aqui o erro da letra E aqui não é dizer que de fato para se naturalizar precisa de 15 anos ininterruptos e não ter condenação penal porque de fato é uma hipótese de naturalização o erro está em dizer que só teria essa hipótese de naturalização então pressupõe requisito indispensável ou ela ela consegue provar aqui que tem 15 anos ininterruptos e não tem condenação penal ou ela não consegue se naturalizar quando não é verdade porque eu tenho a naturalização na forma da lei tá então o erro aqui ó seria esse indispensável tá indispensável porque como eu disse eu tenho as hipóteses na forma da lei você entendeu isso? tá então o prazo de residência aqui não ter condenação penal tá certinho tá o erro está em dizer que ela só poderia se naturalizar nessa hipótese quando eu tenho essa aqui também beleza? beleza segue lá João é diplomata brasileiro estando a serviço da República Federativa do Brasil no continente europeu mais especificamente na Itália João após anos residindo em Roma e Itália acabou por conhecer Joana italiana com ela se casando e tendo um filho chamado Joaquim nesse cenário considerando as normas constitucionais que versam sobre a nacionalidade é correto afirmar que Joaquim então vamos lá João é brasileiro e está a serviço da República Federativa do Brasil está realizando isso na Itália lá ele teve um filho com a Joana que é italiana e nasceu o Joaquim então nasceu o Joaquim onde? Joaquim nasceu na Itália certo? então eu tenho aqui uma situação de um indivíduo que nasce no estrangeiro e é filho de pai brasileiro que preenche um dos requisitos que você sabe que precisa que é o que? estar a serviço da República Federativa do Brasil logo o Joaquim de cara e sem qualquer outro requisito é brasileiro nato então qual o critério aqui para ele ser brasileiro nato? critério do Jus Sanguínez uma vez que é filho de pai brasileiro com a questão funcional porque ele está a serviço do Brasil aí letra A será considerado brasileiro naturalizado naturalizado não será considerado brasileiro nato desde que registrado em repartição brasileira competente já parei aqui se o pai está a serviço do Brasil não precisa de registro se está a serviço do Brasil não precisa vir a residir e optar pela nacionalidade lembra do meu esqueminha? são requisitos alternativos uma coisa ou a outra não é considerado brasileiro nato é sim não é naturalizado é brasileiro nato gabarito letra E Maria cidadã mexicana reside há um ano no território brasileiro como sua permanência no Brasil se estendia no tempo decidiu consultar um advogado a respeito da possibilidade ou não de invocar os direitos fundamentais consagrados na Constituição de 88 o advogado respondeu corretamente que os referidos direitos então vamos lá eu tenho no Brasil uma pessoa que reside no Brasil e ela é estrangeira e a pergunta é ela pode usufruir de direitos fundamentais? é lógico que sim claro que ela é sim titular de direitos fundamentais mesmo na condição de estrangeira vamos para as alternativas letra A somente serão reconhecidos aos brasileiros natos 1 e nos limites estabelecidos pelo ato de naturalização aos brasileiros naturalizados não a estrangeiros como Maria errado porque eles têm sim direitos fundamentais podem ser podem ser fruídos por Maria observadas as distinções estabelecidas pela ordem constitucional em relação aos brasileiros não é isso aqui? vamos lembrar lá da titularidade dos direitos fundamentais? isso aqui parece um negócio bem simplesinho mas é importantão quem são os titulares e destinatários deixa eu achar aqui o slide dos direitos fundamentais ajuda aqui a tia vamos colocar aqui titulares de direitos fundamentais artigo 5º no capto já vai me dizer né todos são iguais perante a lei sem a distinção de qualquer natureza garantindo-se a brasileiros estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de sua vida igualdade liberdade propriedade e segurança ou seja a gente já pode dizer que são titulares aqui os brasileiros e aqui tanto nato quanto naturalizado os estrangeiros residentes mas aí você lembra que o Supremo Tribunal Federal ele ampliou essa titularidade pela universalidade que existe nos direitos fundamentais então eu tenho também aqui os estrangeiros de passagem ué claro o turista se eu te perguntar assim vem um turista um gringo que tá aqui no Brasil a gente pode roubar ele pode matar ele não pode não pode por quê? porque ele é titular direito à vida ele tem direito de propriedade se ele for preso ilegalmente ele pode fazer um habeas corpus claro que ele pode fazer um habeas corpus então mesmo que ele não seja um estrangeiro residente ele vai poder sim ser titular de direito fundamental tá tem o que ainda? os apátridas quem são os apátridas? aqueles indivíduos que não tem nacionalidade não estão vinculados a nenhum estado são seres humanos? são pessoas? tem direitos fundamentais e ainda o Supremo amplia isso aqui as chamadas pessoas jurídicas pessoas jurídicas aqui tanto de direito público quanto de direito privado só que daí você sabe que tem alguns detalhes tá nem todos os direitos fundamentais se estendem aos estrangeiros sejam eles residentes sejam eles de passagem como por exemplo o exercício de direitos políticos o exercício de direitos políticos é restrito àqueles indivíduos chamados de cidadãos cidadãos são aqueles brasileiros que votam então o estrangeiro não tem a totalidade dos direitos fundamentais que alguns sim são restritos apenas aos brasileiros tá então eu vou colocar aqui ó tem mas nem todos pessoas jurídicas também não tem todos é ou não é as pessoas jurídicas só vão ser titulares de direitos fundamentais daqueles que sejam compatíveis com a sua natureza então por exemplo a liberdade de locomoção dá pra gente falar que a pessoa jurídica tem liberdade de locomoção como você já viu uma pessoa jurídica andando aí não tem como entendeu então a pessoa jurídica é titular de direitos fundamentais mas não todos apenas aqueles compatíveis com a sua natureza de pessoa jurídica tá agora volte lá podem ser fluidos por Maria que é estrangeira observadas distinções estabelecidas pela ordem constitucional em relação aos brasileiros é isso aqui são plenamente reconhecidos a Maria sem qualquer distinção em relação aos brasileiros natos ou naturalizados aí não não força né porque tem alguns direitos que não vão se estender aqui a Maria somente são reconhecidos aos brasileiros natos ou naturalizados não estrangeiros errado que se aplica estrangeiro podem ser fluidos por Maria caso a legislação infraconstitucional venha reconhecê-los não a própria constituição reconhece aqui também esses exercícios desses direitos aos estrangeiros e a interpretação logicamente do Supremo Tribunal Federal não precisa de lei nesse sentido fácil fácil gabarito letra B Ana brasileira nata e Joana brasileira naturalizada travaram intenso debate a respeito dos direitos que possuem considerando as características a nacionalidade de cada uma delas então uma é nata e a outra naturalizada ao final concluíram que a luz das temáticas estabelecida na constituição letra A ambas terão os direitos fundamentais que a lei venha estabelecer até de novo não é a lei que vai estender esses direitos aqui é a própria constituição é a constituição que estende os direitos fundamentais ela que estabelece eles Joana possui os mesmos direitos civis de Ana mas não tem direitos políticos não tem direitos políticos claro que tem a Joana assim como a Ana tem direitos políticos as duas tem direitos civis e as duas tem direitos políticos porque as duas são brasileiras uma nata e outra naturalizada diversamente de Ana Joana somente terá os direitos fundamentais que eles sejam atribuídos no ato da naturalização claro que não brasileira nata e brasileira naturalizada tem os mesmos direitos fundamentais o que nós vamos ter é algumas diferenças em relação ao exercício de direitos políticos e a ocupação de cargos privativos de brasileiro nato então ela não vai poder se candidatar ao cargo de presidente vice-presidente da república não vai poder ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal não vai poder ocupar o cargo da carreira diplomática oficial das forças armadas ser ministra da defesa você não vai poder ocupar determinados cargos privativos de brasileiro nato mas é isso ambas possuem os mesmos direitos sendo vedado estabelecimento de qualquer distinção nos planos constitucional ou legal calma lá teteia bom eu disse pra você que existe sim diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado no que diz respeito há sim alguns direitos fundamentais como eu falei pra você ocupação de cargos públicos eu tenho a diferença em relação a regra de extradição lembra brasileiro nato não pode ser extraditado naturalizado pode alguns cargos por exemplo a propriedade de empresa jornalística de rádio difusão eu tenho algumas diferenças sim entre brasileiros natos e naturalizados essas diferenças só são possíveis no texto constitucional não é possível que a legislação infraconstitucional amplie ou crie novas distinções entre brasileiros natos e naturalizados então errado ali é porque elas não tem exatamente os mesmos direitos e é vedado o estabelecimento de qualquer distinção no plano legal no plano constitucional é possível tanto que tem não é possível que a lei estabeleça qualquer distinção em relação aos direitos de ambas ressalvados os casos previstos na ordem constitucional é exatamente isso aqui então lembra que a constituição nos diz que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados mas a conste pode não só pode como faz gabarito letra E Maria que nasceu em país do continente africano na qual a língua oficial é a portuguesa almejava se candidatar a um cargo eletivo no Brasil por tal razão procurou seu advogado e buscou se informar a respeito de sua situação jurídica à luz da ordem constitucional brasileira o advogado respondeu corretamente que Maria nesse caso a gente tem aqui que Maria é estrangeira seu estetor estrangeiro mas nasceu em um país que é originário de língua portuguesa nesse caso Maria pode se naturalizar com descontinho pode se naturalizar brasileira desde que demonstra o que? residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral brasileira nata não né? pode se naturalizar brasileira na forma da lei desde que resida no território do Brasil por um ano ininterrupto e tem idoneidade moral pode se naturalizar brasileira na forma da lei desde que atenda aos requisitos estabelecidos pelo Ministério das Relações Exteriores não na forma da lei preenche os requisitos constitucionais pode se naturalizar brasileira na forma da lei desde que resida no território do Brasil que estranho falar território do Brasil né? por mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal isso aqui é para aqueles indivíduos de qualquer nacionalidade se originário de país de língua portuguesa tem essa vantagem aqui ó gabarito letra C João brasileiro nato e pedro brasileiro naturalizado foram acusados da prática de crime no país alfa havendo provas substanciais do seu comprovado envolvimento embora tenham sido presos empreenderam fuga e lograram retornar ao território brasileiro considerando que o país alfa pediu a extradição de ambos é correto afirmar que a extradição pretendida preenchida dos requisitos eventualmente exigidos na lei e aí lembra que uma das diferenças de tratamento em relação ao brasileiro nato e naturalizado é a extradição então lembra que o brasileiro nato não pode ser extraditado veja o caso do Robinho aí é o né é da lá Robinho Robinho brasileiro nato comete crimes na Itália consegue fugir pro Brasil chega aqui e a Itália fala ei me entrega o Robinho o que a gente faz não entrega o Robinho ainda que agora ele vai poder cumprir pena aqui no Brasil mas a gente não pode extraditar ele por ser brasileiro nato então o brasileiro nato não pode ser extraditado independentemente da natureza do crime cometido e o naturalizado naturalizado depende naturalizado ele pode sim ser extraditado se ele tiver cometido um crime comum fração de natureza penal desde que esse crime tenha ocorrido antes dele ser brasileiro antes da naturalização ou se ele demonstrar envolvimento com o tráfico e lixo entorpecentes e drogas afins que nós chamamos de tósticos se mexer com os tósticos e daí pouco importa se esse crime foi cometido antes ou depois da naturalização lembrou? tá então o João não pode ser extraditado de jeito nenhum o Pedro depende letra A pode ser deferido em relação a ambos não não pode ser deferido em relação a nenhum deles pode em relação ao Pedro pode ser deferido em relação a não de ser deferido apenas em relação a Pedro caso se trate de crime comum ou do tráfico de substâncias entorpecentes desde que praticados antes da naturalização a exigência de ter sido praticado antes da naturalização só vale para o crime comum e não para o tóstico era o que para o tóstico antes ou depois então é errado aqui pode ser deferido apenas em relação a Pedro caso se trate de crime comum praticado antes da naturalização ou de tráfico de substâncias entorpecentes e drogas afins aí aqui sim letra E Johan nasceu no território brasileiro quando seus pais Mateus de nacionalidade alemã e Marie de nacionalidade francesa aqui se encontrava a serviço da embaixada do Egito meses após seu nascimento Johan se mudou imediatamente mudou juntamente com a família para a Espanha ao completar 18 anos de idade decidiu morar no Brasil mas tinha dúvidas em relação ao tratamento jurídico que ele seria dispensado ao consultar um advogado foi corretamente informado a Johan que ele é o que? é brasileiro nato brasileiro naturalizado é brasileiro nato por qual critério? veja que eu tenho aqui Johan nasceu onde? nasceu no Brasil então quem nasce no Brasil é brasileiro nato qual a exceção? quando os pais se os seus pais estiverem a serviço do seu país de origem a pergunta é o Matheus e a Marie estão a serviço do seu país de origem? veja que eles estão a serviço de quem? do Egito se eles estivessem a serviço da França ou a serviço da Alemanha aí o Johan seria estrangeiro mas como eles estão a serviço de outro país que não o seu de origem vale a regra é brasileiro nato então o Johan é brasileiro nato pelo critério do Jus Solis ah professor então se ele vier para o Brasil já é brasileiro nato não tem que residir aqui optar pela nacionalidade lembra que para residir aqui optar pela nacionalidade é quando a pessoa nasce no estrangeiro sendo filha de brasileiros letra A estrangeiro não é estrangeiro brasileiro nato independentemente do cumprimento de qualquer outra condição exato brasileiro nato caso venha residir no território brasileiro e opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira não precisa de opção aqui brasileiro nato caso comprove que seus pais residiram no território brasileiro por mais de 15 anos ininterruptos e não tiveram condenação penal nada a ver isso é coisa de naturalização né estrangeiro não gabarito letra B a questãozinha da prova do Senado Helena gosto porque é o nome da minha filha inclusive gostei da questão Helena nasceu no território do país alfa no qual a língua portuguesa não é adotada quando seus pais brasileiros naturalizados ali se encontravam a trabalho na embaixada do país beta então vamos entender aqui Helena nasce no estrangeiro ah tem nada a ver aqui só que os seus pais são brasileiros naturalizados então a gente tem que Helena nasce no estrangeiro sendo filha de pais brasileiros essa informação ah e a língua portuguesa não é adotada não tem nada a ver ela nasceu no estrangeiro e é filha de brasileiros logo Helena pode ser brasileira nada primeiro se os pais estiverem a serviço do Brasil eles estão a serviço do Brasil não eles estão ali a trabalho na embaixada do país beta tá trabalho no país beta pode ser qualquer coisa né se fizer o registro ou pela nacionalidade potestativa vamos ver lá na embaixada do país beta Helena apesar de jamais ter ingressado no território nacional tinha o sonho de seguir a carreira diplomática representando o Brasil perante outros sujeitos de direito internacional ela queria ser brasileira ao completar 18 anos de idade Helena consultou um advogado a respeito da compatibilidade do seu sonho com a ordem constitucional brasileira sendo-lhe corretamente informado que ela ela é o que? hum? ela pode não pode hum? veja que em nenhum momento então tem lá três possibilidades para ser brasileira nada sendo estrangeiro sendo filha de pai ou mãe brasileira estar a serviço do Brasil não tá dizendo que eles estão a serviço do Brasil você não tá dizendo que eles trabalhavam na embaixada do país beta mas tá dizendo que trabalhavam na embaixada do país beta a serviço do Brasil? não beta pode ser qualquer país né que não o Brasil então a primeira hipose foi falou que registraram não falou que registraram pode ser que não as alternativas têm e eu tenho ainda nacionalidade potestativa ela pode vir a residir no Brasil e optar pela nacionalidade etc e tal tá vamos ver é brasileira nata logo pode ocupar um cargo da carreira diplomática ela ainda não é brasileira nata só vai ser ser registro ser PR de naturalizado também não é brasileira nata mas não pode ocupar um cargo da carreira diplomática pois não não nasceu no território brasileiro meu amor se ela fosse brasileira nata mas é claro que ela poderia ocupar o cargo da carreira diplomática para ser brasileira nata não precisa nascer no Brasil e não é um requisito para qualquer outra coisa embora seja estrangeira pode vir a se naturalizar brasileira não é o caso de naturalização será considerada brasileira nata caso venha a residir no território brasileiro e a optar por essa nacionalidade ok o que lhe permitirá ocupar um cargo na carreira diplomática aí sim quando ela vem fixa a residência no Brasil opta pela nacionalidade brasileira é brasileira nata e pode ocupar um cargo na carreira diplomática daí sim gabarito letra E o que a questão aqui queria te confundir a FGV faz isso lindamente ela mandou um negócio da língua portuguesa não é adotada você pensar lá os originários de países de língua portuguesa que tem a ver com naturalização nada a ver com a questão porque a questão está falando de nacionalidade originária falou que eles trabalhavam na embaixada aí você já pensa assim opa está na embaixada deve estar serviço do Brasil não trabalha na embaixada do país beta um outro país não tem nada a ver com o Brasil então já eliminou aquela possibilidade também não fala nada de registro daí você tem que pensar nele e na nacionalidade potestativa tá questãozinha querida né querida e pra finalizar aqui como nós não tivemos uma questão recente das atualizações que nós tivemos na Constituição Federal da parte de nacionalidade eu quero fechar aqui então a nossa aula falando um pouquinho daquilo que mudou a respeito das hipóteses de perda da nacionalidade lembra que nós tínhamos duas formas de perder a nacionalidade brasileira eu tinha chamada perda mudança e a perda punição a perda mudança era aplicável àqueles brasileiros natos naturalizados que adquirissem outra nacionalidade brasileira outra nacionalidade então era aquela regra que eu falava né que perdia a nacionalidade brasileira se quisesse com a outra então brasileiro a nossa Constituição ela era uma Constituição monogâmica então era assim ah quer ser da outra fica com a outra então era brasileiro adquiria outra nacionalidade perdia a nossa tinha exceções tinha mas a regra era essa adquiria outra nacionalidade perdia a brasileira essa era a perda mudança essa hipótese aqui ó não existe mais o Brasil meu amor aderiu ao poliamor agora você pode adquirir outra nacionalidade pode ser gringuinho pode ser estrangeirinho pode ser escambauzinho você não vai perder a nacionalidade brasileira tá e eu tinha ainda a hipótese de perda punição que era pra aquele indivíduo que tivesse realizado uma atividade nociva a interesse nacional isso era aplicável apenas ao brasileiro naturalizado que era através do cancelamento da naturalização essa hipótese continua existindo mas com mais detalhes né um aprimoramento aqui nesse negócio quer ver ó olha como está agora no texto constitucional então vamos pensar aqui na primeira possibilidade que é a perda punição será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro o que? tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial tudo igual que tinha antes mas olha só o motivo em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o estado democrático então o que que eu tenho aqui o brasileiro isso continua valendo só para o naturalizado ele pode perder a sua nacionalidade se ficar demonstrado que houve alguma fraude no processo de naturalização então por exemplo o cara quer se naturalizar brasileiro e ele vai fazendo o pedido lá de naturalização daquela hipótese de ter mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal tá e o bonito junto com as certidões negativas de que não foi condenado criminalmente tudo mais e essas certidões são falsas então ele disse para o Brasil que não tinha condenação criminal mas tinha entendeu juntou uns documentos falsos documentos errados ou seja teve uma fraude no processo de naturalização nesse caso ele pode perder a nacionalidade brasileira mas claro também depende de sentença judicial não pode ser por processo administrativo ou se realizar aqui um atentado contra a ordem constitucional e o estado democrático um crime aqui contra a segurança nacional ok então ele só veio incrementando um pouquinho mais aquilo que a gente já sabia tá e agora eu tenho a chamada perda renúncia não tem ainda ninguém deu esse nome mas eu eu acho que vai virar perda renúncia isso aqui mas já estou doutrinando aqui vou chamar de perda renúncia eu gostei perda renúncia o que que acontece aqui ó o brasileiro isso aqui vale para o nato e para o naturalizado perdem a sua nacionalidade se fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente ressalvadas as situações que acarretem a patrídia consigo ver a questão da FGV sendo construída aqui olha lá só vai perder a nacionalidade então o naturalizado quando fizesse aquelas coisas ali que a gente viu mas também o nato naturalizado que não quiser mais ser brasileiro então ele vai ter que chegar perante uma autoridade brasileira e falar assim cansei de ser brasileiro não quero mais quero largar a mão dessa vida quero ficar só com a minha nacionalidade de gringo não quero mais ser brasileiro e ele vai renunciar expressamente a essa nacionalidade se ele quiser e fizer essa renúncia ele perde a nacionalidade brasileira só que ele não vai poder fazer essa renúncia ainda que ele queira se ao renunciar a nacionalidade brasileira ele ficar sem nenhuma ou seja ele ficar na condição de apátrida nesse caso ainda que ele fale assim eu quero renunciar o Brasil vai falar assim meu amigo você vai renunciar vai virar o que vai virar apátrida você não pode então se em decorrência da renúncia ocorrer uma situação de apatridia a pessoa ficar sem nacionalidade ela não pode realizar a renúncia então imagine você que é só brasileiro não tem nada de italiano não sei o que é só brasileiro você só tem essa nacionalidade você fala assim quero renunciar não pode só pode renunciar então se tiver outra nacionalidade nacionalidade de um outro país ativa e você fizer esse pedido expresso de renúncia isso vale para o nato e para o naturalizado também olha esse parágrafo quinto novo aqui a renúncia da nacionalidade nos termos do ensino segundo parágrafo quarto não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei isso aqui gera uma construção da jurisprudência etc que agora está no texto constitucional então se o cara renunciou a nacionalidade brasileira ou seja ele perdeu a nacionalidade e se arrependeu ai não quero mais você quero viver minha vida como é que é não é você o problema sou eu sabe aquela conversa quer voar então vai quer ser dos outros e tal não quero mais ser brasileiro tudo bem ninguém é obrigado estou amarrando você aqui não estou amarrando você aqui então quer ir mas se se arrepender pode voltar a gente é muito bonzinho a gente é muito bonzinho a gente perdoa a gente pode voltar quando quiser ser brasileiro de novo é só dizer que quer vai poder readquirir inclusive como tinha nacionalidade antes então se era brasileiro nato volta com brasileiro nato não precisa de novo o processo de naturalização aquela história toda como é que vai ser a reaquisição para quem que tem que pedir não tem que pedir não sei porque isso vai depender de lei e ainda não temos ok então essas são as hipóteses de essas são as mudanças aqui nas hipóteses de perda da nacionalidade que eu tenho certeza que isso vai aparecer então aí na sua prova muito bem fico por aqui então nessa nossa aula espero que você tenha gostado até a próxima tchau tchau